Boa tarde, queria convidar a todos e todas para tomar os seus lugares, a gente retomar os trabalhos agora do nosso primeiro coloque de segurança pública, o novo modelo de segurança pública para o Brasil de mais mudanças. Queria convidar para poder coordenar os trabalhos e presidir essa mesa, que é a mesa do modelo policial brasileiro e o ciclo completo, o companheiro Fábio da FESC, como conferencista, o senhor Ricardo Brizola Balestere, como um dos mediadores, o coronel Marlon Jorge Tessa. Queria aproveitar antes de passar a palavra para o Fábio, que vai presidir os trabalhos a partir de agora, anunciar e agradecer também a presença do nosso deputado estadual e presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas, Cristiano Silveira. Obrigado pela presença, vai estar presidindo uma das mesas da manhã também. Passa a palavra o Fábio. Bom, boa tarde, companheiros e companheiros. Eu queria aqui também aproveitar para conhecer a presença do nosso secretário estadual de Direitos Humanos do nosso governo estadual de Minas, secretário Nilmari Miranda, que por razões de ter sido convocado pelo governador não vai poder participar da nossa próxima mesa. Quero oferecer-lhe a palavra aqui para fazer uma saudação para o nosso plenário. Boa tarde, pessoal. Sejam todos bem-vindos. Aqui eu vi amigos de vários lugares do Brasil, muitos eu não encontrava há muito tempo. Mas é gente que eu encontrei em vários momentos, em vários lugares. E hoje nós tínhamos programado uma mesa às cinco horas, mas hoje, mas não, né? Os nossos deputados, os partidos de esquerda, os movimentos sociais, marcaram a plenária às cinco horas na Assembleia, aqui perto. A partir da abertura desse processo de impeachment, para organizar uma reação rápida, né? Aqui. E aí o gabinete do governador pediu que eu participasse da plenária, mesmo horário. E é um assunto urgente também, né? Agora está sendo feita a leitura daquela peça esquisita. Então, está em cima dos fatos, né? Acho que tem também que dar essa resposta. Mas eu queria dizer que eu participaria aqui às cinco horas com muito empenho, né? Acredito que foi um vácuo que ficou aí nesses anos, nesses 13 anos de mudanças. Não houve resposta à segurança. A questão da segurança se deixou o espaço aberto para o populismo de direita, que cresceu muito, no vazio e na falta de propostas nossas. Tentamos o Pronace, era um bom projeto, parou no meio do caminho, né? De lá para cá não temos nenhuma proposta de construção, né? Que seja de fato uma... que tenha o caráter que o Pronace teve. E, portanto, eu creio que é muito pertinente voltar a fazer essa reflexão, essa elaboração a partir de pessoas que têm uma riquíssima experiência, uma trajetória de vida em torno disso, né? Eu tenho colocado isso aí. Eu não acho que o Brasil todo deu para trás, não. Nós não temos evidência disso. Nossas pesquisas, a própria Fundação P.C. Abramo, e outras, né, da Folha, Data Folha, Data Popular, Vox Populi, mostram que tem várias áreas, que a maioria tem uma posição muito boa, né? A maioria dos brasileiros, hoje, tem simpatia com a causa LGBT, que é uma coisa espantosa, que foi muito pouco tempo atrás, era quase que uma causa perdida. Hoje tem a esmagadora maioria da sociedade apoia. Tem também um rechaço à pena de morte. Existe também uma forte oposição às leis de terceirizações de atividade fim, que degrada novamente o trabalho. Dá para trás conquistar, o povo é contra. Então, também o porte de armas tem o rechaço da maioria da população. Então, tem muitas conquistas, são conquistas de vocês todos, de nós todos, né? De ter mudado a cultura. Mas eu acho que nós não termos dado uma alternativa à segurança, abriu espaço para os populistas de direita. Propostas como, redução de moralidade penal, como se isso fosse ter qualquer tipo de benefício à segurança. Então, pessoas que têm as posições progressistas, também têm posições favoráveis aí, você vê, relacionadas com a segurança. E também o encarceramento em massa e endurecimento penal. São algumas, tudo relacionado com o vácuo, né? Que ficou sobre uma proposta articulada, progressista, unificada, em relação à segurança cidadã. Então, é muito pertinente essa retomada, muito boa. Eu só lamento não poder participar, porque também, aqui, a resposta tem que ser rápida, né? Porque, realmente, impeachment, nessa altura, seria o fim da picada, né? Esse que é o verdadeiro retrocesso e desmonte, né? E nós não podemos... Aliás, eu acho até que, isso é a nossa oportunidade também de nos reagrupar, nos unificar, em torno de um propósito, inclusive, da segurança, para enfrentar isso aí e avançar de novo, né? Continuar avançando. Então, eu queria deixar um abraço a todos, me desculpar, né? Tantos amigos aí que eu queria estar mais próximo aí, ouvir, também participar do debate, mas fica, não faltará oportunidade. Um abraço a todos. Obrigado, companheiro Nilmário. Eu gostaria de chamar, também, para me auxiliar aqui na coordenação dos trabalhos da mesa, nossa vereadora de Santa Luzia, Suzane. Queria, também, por fim, antes de passar a palavra para o Ricardo, que é ao meu lado, só justificar, creio que é bastante óbvio o porquê, mas nós teríamos o deputado federal Reginaldo Lopes aqui nos acompanhando, mas, diante do que ocorreu ontem, creio que é compreensível que ele não esteja, não é? Ou seja, nós estamos aí, agora, articulando a reação a esse pedido espúrio de impeachment. Passar, então, sem mais delongos, aqui a palavra para o Ricardo Balestrere, por favor. Muito boa tarde a todas e todos. Eu quero iniciar cumprimentando genericamente os meus queridos companheiros aqui da mesa. Não tenho muito tempo para delongas, porque a gente tem 30 minutos para falar. E o tema é complexo. Cumprimentar a todas e todos vocês. Pedir desculpas pela voz. Eu cheguei ontem aqui afônico, mas entupido de remédio e de orações para recuperar a voz. Hoje estou em condições de falar minimamente. Eu fico muito agradecido à Gleide e ao PT todo por esse convite. Essa é uma oportunidade muito importante. Acho que o PT tem um papel ainda fundamental a jogar no campo da segurança pública, que não jogou completamente e não jogou por culpa sua, não jogou porque o governo nunca deu ouvidos. Eu sou testemunha, fui secretário nacional de segurança entre 2008 e 2010 e fui diretor de pesquisa e ensino da Senasp entre os anos 2004 e 2008. E, na verdade, o partido foi ouvido, particularmente no segundo mandato do Lula, quando se estruturou o Pronace. Aqui nós temos algumas das pessoas que estruturaram o Pronace aqui presentes. mas após isso nós tivemos uma derrocada desses programas que vinham também pela sugestão pelas mãos do partido. Obviamente, a partir de 2011, todo o projeto que foi construído de segurança pública, que foi um projeto muito significativo, eu sempre digo que o primeiro, o único e o último programa de segurança pública que o Brasil teve foi o Pronace. E esse programa, em mais ou menos seis ou sete meses, foi completamente desmantelado. não pela vontade do PT. O PT, eu sou testemunha, que se manifestou muitas vezes contrariamente a isso, mas foi solenemente, olimpicamente, ignorado em todas as suas demandas. Então, eu acho que é fundamental, nesse movimento, que me perdoem dizer, que eu acho que é importante de compromisso de um lado, mas de um descolamento do ponto de vista da autonomia intelectual do partido em relação a qualquer governo, mesmo um governo seu, eu acho que é fundamental que o partido retome as rédeas daquilo que ele sempre teve lucidez. Porque o Pronace saiu muito em função do PT, as políticas inclusivas de jovens e de mulheres saíram muito em relação àquilo que foi sugerido pelo PT e por outros segmentos. Mas isso, como eu disse, foi, digamos, atropelado historicamente. Depois, num período em que a própria seccional de segurança do PT não conseguia ser ouvida pelo governo federal. Então, eu acho que esta é uma oportunidade, meio a uma crise que a gente está vivendo, mas encontrar também a oportunidade que traz a crise, para que se possa tentar reconstituir alguma coisa. Se vocês me permitem, eu queria começar com uma metáfora. Eu gosto muito, a gente aprendeu muito com o Paulo Freire também a gostar das metáforas, que mexem com o lado direito, o lado imaginativo também do nosso cérebro. Eu queria começar com uma história que eu chamo de metáfora viva. Porque a metáfora, por definição, é algo que não existe, é uma história fictícia. Mas tem as metáforas vivas, aqueles episódios que acontecem e que ilustram a importância de um determinado raciocínio. Essa metáfora viva diz respeito a um episódio real que eu vivi no Rio de Janeiro, numa escola de favela, onde eu fui falar para os professores sobre, eu venho da militância de direitos humanos, como temos outros companheiros, aqui estou vendo pelo Montenegro, tantos outros aqui que estão historicamente identificados com a luta pelos direitos humanos e venho de uma luta à convergência de direitos humanos e segurança pública. E fui falar aos professores de uma escola de favela no Rio sobre a questão da educação para a cidadania e dos direitos humanos. Quando eu concluí a minha fala, um professor de história, que depois eu descobri que era muito querido dos alunos, levanta a mão e diz o seguinte, olha, eu concordo com tudo isso, mas eu já tentei e não deu certo. portanto, acho que a sua visão é ingênua. Não dá para educar para direitos humanos e segurança pública na escola, direitos humanos e cidadania na escola. Eu disse, mas por que o senhor está dizendo isso, professor? Ele disse, olha, eu vou lhe contar o último episódio que eu vivi há duas semanas atrás. Eu precisava dar uma aula sobre a passagem do mundo antigo para o feudalismo, meus alunos não estavam entendendo e eu usei um recurso que nós, professores de história, consideramos até um pouco de forçação de barra, mas é uma ponte histórica. Ele disse, olha, meus alunos, olhem para o Rio e vejam que cada vez mais as classes médias altas e altas moram em condomínios privados com segurança privada, os castelos e cada vez mais os pobres viram massa de manobra ou vítimas dos movimentos do crime organizado ou das organizações delinquenciais. Cada vez mais os pobres submetidos ao aplastamento autoritário gerado pela questão do crime. Bom, esta observação, me disse, ele me valeu, que na aula seguinte, quando eu posei a mão no quadro verde, voou um punhal do fundo da aula em direção à minha mão. E no final da aula, com aqueles termos que os cariocas usam, ele disse assim, no final da aula, um aluno de 17 anos levantou do fundo, me juntou pela gola, ele me encostou na parede, pôs o dedo na minha cara e disse assim, nunca mais, professor, nunca mais abra sua boca em sala de aula para criticar os companheiros do movimento. Eu lembro que eu olhei para a diretora que estava sentada na fila da frente e usei uma expressão aí bem de gaúcho, eu disse, mas que barbaridade, eu disse, e o que é que vocês fizeram? E ela ficou absolutamente corada e me disse assim, nós não fizemos nada porque nós queremos continuar vivos. Aí vem a parte mais triste do que eu chamo de metáfora viva. O professor de história disse assim, eu fiz, eu voltei para casa, revisei todo o conteúdo programático anual e retirei qualquer coisa que pudesse ofender os bandidos. E aí, pessoal, isso me trouxe a seguinte reflexão, sem segurança pública, nós podemos ter escolarização, mas nós não podemos ter educação. Não naquela linha que o Piaget propunha de formação da autonomia moral e intelectual. Porque sem liberdade para o debate, sem liberdade para o contraditório, sem liberdade de circulação das ideias, não existe educação. existe no máximo uma escolarização que é transmissiva de conteúdos inóculos na vida das pessoas. Por que eu dou essa metáfora viva como exemplo começando o meu tema? Porque nós precisamos lembrar que a maioria deste país ainda é constituído por pessoas pobres e miseráveis. Não vamos nos iludir que a gente virou um país de classe média. Na verdade, não viramos. Fizemos um movimento importante de resgatar 24 milhões de pessoas da miséria para a pobreza. mas não viramos um país de classe média. Tecnicamente, por padrões internacionais, nós temos 1% de detentores de todos os meios e 5% de algo que a gente poderia chamar de classe média mesmo e o resto é pobre e miserável. E as escolas deste país, a educação deste país estão mergulhadas em ambientes pobres e miseráveis. Que, tecnicamente, à luz da segurança pública, são ambientes ou dominados, como é o caso de muitos lugares no Rio de Janeiro, dominados, onde não entra nem polícia, ou predominados pelo crime. Quando o crime predomina, a polícia entra, mas ela entra botando para quebrar. E o Estado não entra de outras formas. Então, este é um país predominado pelo crime de maneira geral. E o crime é ditatorial. O crime nunca é democrático. E o crime, quando faz benfeitorias, ele cobra depois com juros e correção monetária na vida das pessoas. Então, nós precisamos lembrar que este exemplo que eu contei da escola, ele é significativo de um país inteiro onde os professores têm medo. Onde os alunos têm medo dos colegas. Onde se tem medo da livre circulação de opiniões. Por que eu estou falando em educação antes de entrar no meu tema específico de segurança? Porque nós sabemos que em um país que não educa os seus filhos e filhas, não é possível haver desenvolvimento. É possível haver progresso, é possível haver riqueza, como o Brasil tem, sétima economia do planeta, incontestavelmente rico. Mas desenvolvimento no sentido de tirar amarras, de distribuir benfeitorias a todo o povo, você não consegue sem educação. Você não consegue sem formar rede de engajamento cívico, apelando aqui pro Roberto Putnam, que é uma referência da ONU, sem formar rede de engajamento cívico, sem a Dona Maria, o seu José, o seu João, terem liberdade de se organizar, de reivindicar, de protestar, de dizer a sua palavra, você não consegue desenvolver. Então as pesquisas do Departamento de Estudos Internacionais de Harvard comprovando isso. Por que que alguns lugares ricos se desenvolvem e outros ricos como o Brasil não se desenvolvem? Nos lugares que se desenvolvem, você tem a formação de redes de engajamento popular. Isso é constrangido pela atividade criminal num país como o Brasil. porque se a gente pegar um outro cara de uma outra corrente ideológica que é o David Lenz também de Harvard. Por que que alguns países se desenvolvem mais do que outros do ponto de vista do empreendedorismo? Então a conclusão do Lenz, onde você tem empreendedorismo econômico popular, onde a Dona Maria guardou o seu dinheirinho a vida inteira e um dia ela investe falando a linguagem bem banal porque assim é constituída a economia de fatos banais. Onde a Dona Maria guardou um dinheirinho a vida inteira e um dia ela se encoraja para investir num armazém na frente de casa a rede de Donas Marias que fazem isso constitui um processo de empreendedorismo econômico popular que leva o país ao desenvolvimento. Mas onde a Dona Maria sabe que a Dona Joana foi assaltada 15 vezes nos últimos dois meses a Dona Maria não investe nada. E eu estou falando de crime ordinário. Onde ela tem organização delinquencial que vai cobrar pedágio pela vendinha dela pelo mercadinho dela ou que vai obrigá-la a vender droga ela não empreende economicamente. Então os três elementos vocês vão ver agora onde eu quero chegar. Os três elementos internacionalmente reconhecidos como fundamentais para o desenvolvimento de um país formação de redes de engajamento cívico empreendedorismo econômico popular e educação de qualidade nesse sentido da formação da autonomia moral intelectual nós não temos no Brasil porque estamos prejudicados por uma predominância do crime nos lugares pobres e predomina inclusive culturalmente. Quero lembrar vocês da famigerada reunião há anos atrás na Colômbia promovida pelo Pablo Escobar com bandidos chefes do mundo inteiro que estabeleceu aquilo que eles chamaram de uma política cultural para a juventude a maioria dos estados do planeta não tem política cultural para a juventude nenhuma mas o crime organizado tem e aí quando a gente vê o tipo de mensagem por exemplo das músicas que se canta a misoginia a homofobia o machismo o estímulo a violência quando a gente vê o tipo de cultura que é muito cultivada hoje meio popular em que pese a gente às vezes fazer um discurso generoso dizendo que aquilo é a cultura do povo é preciso o mínimo que a gente desconfie de que aquilo não seja a cultura do povo que aquilo seja uma cultura promovida para alienação do povo que teve um start um grande processo de start nessa reunião internacional de criminosos que estabeleceu uma política cultural para a juventude o nosso tema é segurança pública por que eu comecei por isso porque os gestores brasileiros de maneira geral independentemente do partido ao qual pertençam não se deram conta dessas coisas e de maneira geral em que pese nos palanques priorizarem segurança pública na sua prática cotidiana não priorizam e você tem ideia clara disso quando você analisa o orçamento e mais do que orçamento você tem ideia clara disso quando você analisa a chamada disponibilidade financeira porque as vezes tem orçamento mas contingência tudo depois vocês veem que no Brasil nós temos vinculação orçamentária na área de saúde e educação mas não temos vinculação orçamentária na área de segurança então nós acabamos no trepé do desenvolvimento nós acabamos com uma das pernas fundamentais do desenvolvimento e nós não vamos à frente por que? porque a tecnocracia no Brasil considera a segurança pública como gasto e não como investimento sem mudar essa mentalidade nós vamos estar sempre quebrando galho na área da segurança pública nós vamos estar sempre em homenagem aos bombeiros aqui apagando incêndio todo dia na área da segurança nós não vamos ter planos sistêmicos em segurança pública nós não temos políticas públicas permanentes o Pronace foi uma tentativa de uma política pública na área da segurança aqui o Reinaldo que foi um dos membros do Pronace tem outras pessoas que participaram da elaboração o Alberto Koptik que eu tinha visto que foi uma das almas desse programa também e depois da conferência nacional de segurança pública que se propunha a ter política pública permanente né Alberto me lembro que quando lançasse essa ideia ela parecia grandiosa demais mas ela mobilizou 500 mil pessoas discutindo segurança no Brasil agora para onde é que foi? foi para o ralo porque não se implementou nada e agora já está se fazendo a segunda sem ter implementado a primeira então me pergunto como é que vai ser a segunda se ratificar a primeira tudo bem tem que implementar aquilo que veio antes bom então isso para dizer que acho fundamental na iniciativa do PT de discutir esse tema esse tema tem que entrar na roda como um tema dos segmentos progressistas dos segmentos de esquerda o fato da gente ter tomado muito pau no passado pessoal não nos exime da obrigação de nos dar conta que nós não vamos à frente sem uma segurança pública de qualidade sem polícias inclusive de qualidade que é um dos temas segurança não é só polícia mas polícia é operadora de ponta na área da segurança e é um tema que a gente evita discutir aqui no Brasil então quero dizer o seguinte a vocês nós tivemos uma oportunidade eu tinha dito com o Pronace com as Mães da Paz as Mulheres da Paz os Jovens do Protejo o PFROM o Sistema Nacional de Aviação o Conselho Nacional de Aviação o FROM Marítimo queria uma palavrinha rápida quando a gente fala em fronteira aqui no Brasil a gente não está falando de nada no campo da segurança pública não tem segurança em fronteira em que pese um trabalho heróico dos policiais federais Polícia Federal corrija os amigos da FNAPF se eu estou enganado são 11 mil pessoas para cuidar do país inteiro eu tive naquela aeroporto de Brasília um tempo atrás eu acho que agora com a reforma não está mais assim vou contar título de anedota triste tragicômica fui lá visitar a Polícia Federal o policial federal me recebeu e me disse assim o senhor sabe quantos policiais federais tem hoje no aeroporto da capital da república cuidando do aeroporto eu falei não tenho nem ideia ele falou eu o único então talvez tenha melhorado um pouco mas esse é o quadro que a gente então dizer que a Polícia Federal sem fazer parceria com as Polícias Estaduais vai conseguir cuidar de fronteira é uma asneira não tem política nenhuma de fronteira no Brasil entra tudo nós estamos vivendo esse drama de segurança porque entra arma pesada entra arma longa entra droga entra tudo que tem direito e fronteira marítima zero 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 não tem Polícia Federal faz alguma coisa na fronteira marítima mas como Polícia Judiciária ela não faz trabalho preventivo em fronteira marítima isso tudo a gente tinha e foi se acabando Banco de Monografia e Tesra na ESP enfim mas o tema não é esse o nosso tema é o modelo policial brasileiro e aí eu queria dizer pra vocês que quando a gente fala em impunidade no Brasil nós temos que ter consciência que a impunidade começa no modelo policial em que pese pessoal alguns aí companheiros de direitos humanos podem estranhar um pouco se não me conhecem eu vou dizer o seguinte em que pese o heroísmo da maioria dos policiais a gente às vezes se engana ao julgar a polícia de fora o Luiz Eduardo Soares tem uma pesquisa que mostra se a gente pegar o segmento da PM aqui o Ornel Maron está aqui ao lado e diga se não é verdadeiro que a PM mais ou menos 95% das ações da PM são sociais e preventivas só 5% das ações são de embate são de combate direto com o crime e a gente só vê esses 5% com os problemas todos que elas trazem então queria dizer a vocês como alguém que há 28 anos dedica a vida a direitos humanos e a polícia que a maioria dos policiais são heroicamente honestos e a maioria dos policiais são heroicamente serviçais no sentido grandioso do serviço à sociedade mas nós não vemos o resultado disso porque o sistema é muito ruim esses policiais vão para casa todo dia com uma sensação de que arriscaram a vida por absolutamente nada e arriscaram a vida por nada mesmo a impunidade portanto começa no sistema quando a gente olha os dados que todos nós conhecemos é uma obviedade mas vou resgatar aqui nós estamos chegando na faixa dos 60 mil homicídios por ano isso é um horror eu tive uma reunião com o ministro de segurança de Israel quando era secretário na época eram 47 mil homicídios Israel é um país que está sempre em guerra e aí quando eu disse ele trouxe um tradutor para o hebraico quando eu disse que nós tínhamos 47 mil homicídios ele pediu 3 vezes para o tradutor repetir na terceira vez ele xingou o tradutor falou você não é bom porque eles são indiretos você traduz mal e eu entendi porque ele xingou em inglês eu disse assim não são 47 mil homicídios por ano ele pôs as mãos na cabeça e disse assim mas como é que vocês podem conviver com isso isso é mais do que qualquer guerra que está acontecendo e eu fiquei me lembrando essa frase ficou retumbando dentro de mim como é que nós podemos banalizar o genocídio seletivo hoje de quase 60 mil pessoas por ano a quase totalidade em torno de 77% pobres jovens e negros pobres de 14 a 24 25 anos jovens e negros como é que nós aceitamos viver com essa realidade mas pior agora entramos no sistema de segurança como é que nós aceitamos que em média menos de 8% das autorias desses homicídios sejam identificadas como é que nós aceitamos que menos de 3% desses homicídios sejam punidos vamos traduzir pelo negativo pessoal significa que no Brasil 92% dos homicídios não dá nem identificação de autoria está liberado matar significa que no Brasil 97% dos homicídios não são nem punidos pode matar a vontade eu sempre digo que é nossa sorte que os bandidos não descobriram completamente isso porque não leem pesquisa espero bom mas se a gente for adiante vamos pegar crimes que atazanam a vida popular no dia a dia como é que a gente pode viver num país que apura menos de 0,5% de furtos e roubos como é possível que a gente deite a noite nós que trabalhamos com segurança e durma com uma notícia dessa que a gente apura menos de 0,5% dos furtos e roubos e se a gente fosse adiante eu falasse para vocês por exemplo de um crime que não mata o corpo mas mata a alma que é o estelionato o que que dá estelionato no Brasil né o que que significa isso no contexto nacional em termos de orfandade de abandono de um povo que se sente completamente à margem de qualquer benesse de um sistema mínimo de segurança pública né então isso tem uma realidade eu tenho pouco tempo mas brevemente quero dizer isso tem explicações históricas eu não quero puxar lá do capitão do mato do jeito que começou né mas eu quero puxar mais perto em 67 68 as tentativas da polícia civil e da polícia militar de modificarem o seu perfil foram castradas pela ditadura militar né em meados dos anos 50 a polícia civil começou um modelo pra se descartorializar pra sair da delegacia e ir pra rua investigar porque é o único jeito de estar próximo da população investigando não é atrás da mesa na delegacia né e a PM começou aquele movimento eu com 57 anos conheci acho que a maioria que é mais jovem a PM começou espontaneamente aquele movimento do Cosme Damião que lá na minha terra no Rio Grande do Sul que tem mania de dar nome diferente se chamavam Pedro e Paulo né exemplos singelos né eu gosto eu sou um cara muito pé no chão eu lembro que exemplos singelos toca muito o coração da gente eu lembro que um dia eu fugi de casa três quarteirões depois avenida Sertório em Porto Alegre eu chorava desesperado sem saber onde eu estava até que um homem estranho vestindo uma roupa estranha atravessa a rua me pega no colo e me diz assim Ricardo pelo meu nome e eu lembro das poucas coisas que eu lembro da infância Ricardo o que é que tu faz está longe da tua casa me levou na porta da minha casa me entregou pra minha mãe que me deu uns tapas e eu ainda pensei aquele cara que é legal né aquele era um cara da dupla Cosme e Damião ele sabia o meu nome ele sabia onde eu morava minha mãe sabia quem ele era ele era o nosso policial eu contei essa história pra Vera Araújo do jornal O Globo uma das poucas jornalistas que entende alguma coisa de segurança no Brasil e ela teve a felicidade de publicar uma matéria de página inteira e deu o seguinte título um policial pra chamar de seu a polícia no passado pessoal de meados de 50 até 66 67 a polícia vinha se transformando na nossa polícia ela não era a polícia do estado e muito menos de governo ela era a polícia do povo não porque ela era mandada pelo povo no mau sentido mas porque ela era identificada com a população o que que acontece 67, 68 os militares fizeram a descoberta óbvia que tem mais policial armado no Brasil do que forças armadas e começaram um movimento de reversão desse quadro jogando a polícia civil no cartório de novo com burocratas cartoriais e jogando a PM em viaturas circulando três loucadas na rua para substituir segurança pública por uma coisa odiosa chamada sensação de segurança pública você tem sensação quando a viatura passa mas você não tem segurança você não tem polícia aquilo é um vulto que passa e vem do nada para lugar nenhum aquele é um vulto que vai detonar essa viatura em três anos em dois anos em muitos casos em seis meses conforme levantou o Pronace nosso tempo de governo em alguns estados e toda a grana do estado que devia estar sendo investida em capital humano vai para comprar esses abacaxias que vão ser detonados rápidos para enganar os incautos para ligar giroflex sirene desfilar pela cidade e fazer de conta que tem segurança pública esse sistema falido nos Estados Unidos no final dos anos 50 início dos anos 60 é o sistema que o Brasil adotou chamado radiopatrulhamento como prioridade e mais o 190 quero dizer a vocês não sou contra nenhum nem outro são modalidades complementares mas o 190 por exemplo onde funcionou melhor foi no Canadá que chegava em três minutos o policial canadense me disse assim a gente chega a balestrar em três minutos para fazer o consolo da vítima porque em três minutos já acabou o crime é ruim consolar a vítima? não, é melhor que nada mas não se combate não se tem uma política de segurança pública consolando vítimas só esse é o modelo que o Brasil adotou em grande parte para favorecer e satisfazer a sanha ganhadora de dinheiro de recursos das multinacionais montadoras de automóveis que todos nós sabemos que estiveram por trás do financiamento ao golpe de 64 se vocês me perguntarem quem é que mais ganhou com a disponibilidade financeira e os orçamentos de segurança pública no Brasil de 64 para cá eu digo sem pestanejar as montadoras de automóveis o povo só perdeu agora o dinheiro que se investiu renovando frota a cada dois anos a cada três anos a cada seis meses foi uma Babilônia de dinheiro para nada para absolutamente nada a segurança pública no Brasil só piorou e faliu aqui como já tinha falido nos Estados Unidos da América bom esse tipo de coisa estou chegando muito perto do meu tempo nos levou a um quadro de discutir essa questão na Assembleia Nacional Constituinte e herdamos da Constituinte o mesmo desastre continuamos com o mesmo sistema por quê? porque lobbies conservadores de policiais e de poderes econômicos se articularam na Constituinte para impedir que qualquer reforma passasse no campo da segurança pública então nós estamos hoje pessoal com a mesma segurança pública do ponto de vista legal ela é a mesma segurança praticamente com uma outra pequena diferença mas digamos assim diferenças acessórias nós temos a mesma segurança que nós tínhamos em 67, 68 esse lobby no Congresso da parte de policiais vamos identificar ele foi particularmente feito por delegados conservadores eu não estou dizendo que todos os delegados são conservadores muitos deles tem uma postura progressista muito correta mas no caso da Constituinte isso teve uma força e continua tendo uma força decisória hoje no Congresso Nacional hoje mudou um pouco a feição hoje é uma bancada de delegados ruralistas evangélicos e tem uma salada de fruta toda aí que fica difícil a gente entender ou fica fácil a gente entender quais seriam para essas forças conservadoras a vantagem serem donos de cartório o grande problema que está no fulcro dessa questão é não perder o cartório quero deixar claro isso nós estamos em uma reunião aqui de segmentos progressistas e de esquerda vou usar uma linguagem mais clara que aquilo que a gente pode usar normalmente os companheiros que estavam comigo na Senasp lembram que eu usei uma linguagem clara na Senasp e fui duramente perseguido ameaçado teve uma reunião com um policial me disse assim o senhor já caiu em alguma blitz nossa e eu disse não ele disse reze para não cair com 40 pessoas presentes eu era secretário nacional de segurança vocês verem onde é que chega a resistência depois eu fui avisado que tinha grupos de delegados bandidos em São Paulo e no Rio de Janeiro no Rio de Janeiro era o pessoal da máfia dos caça-níqueles articulando essa resistência o que está no fulcro da resistência é não perder o cartório para que serve o cartório o cartório serve para negociar é o que eu chamo de pequenos delitos grandes negócios o cartório serve para negociar serve para colocar em cima ou embaixo da fila pelos processos serve em cidades menores para ter um poder de acesso a classe política da cidade ter um comando tão grande quanto tem o juiz quanto tem o prefeito etc serve nas grandes cidades para usar um aparato investigativo e dominar a vida privada de todo mundo quer dizer desculpa aqui mas vou dizer todo mundo sabe a quantidade de gente que já recuou de posições progressistas estou lembrando de um caso que filmaram o sujeito se masturbando de uma janela em frente a casa dele e ameaçaram entregar para os filhos que pese não ter nenhum mal e não ter nenhuma vergonha se masturbar mas obviamente um homem de uma certa idade ele recua de todas as suas propostas mais abertas porque ele não quer passar por essa vergonha e esse nível de sujeira que normalmente a gente tem por trás da manutenção cartorial utilizando qualquer tipo de informação privada pessoal para constranger particularmente constranger a classe política então a gente se pergunta por que que um lobby que afinal de contas não é assim tão grande no congresso por que que ele impede qualquer mudança porque ele tem o rabo preso de muita gente por isso que ele impede qualquer mudança ele investiga de maneira espúria obviamente e ele tem o rabo de muita gente presa então eu queria dizer isso eu queria identificar com vocês quais as vantagens de ser dono de cartório pequenos delitos como eu disse grandes negócios informações arquivismo você tem ali o arquivismo de tudo que está acontecendo em que pese que esse arquivo não serve para nada no campo da segurança ele serve e é para controle político mesmo você tem no cartório menos exposição pública porque se você fosse para rua investigar crime a exposição pública e a crítica pública seriam muito grandes é melhor ficar de dono do cartório que o cartório é mais seguro ele não produz nada mas ele também não está às vistas públicas não é questionado você só assume crime de vitrine vocês perceberam que no Brasil o crime bom é de vitrine quando é um negócio que vai fazer sucesso aí você tem todo mundo investigando vai às vezes tem delegados bons tem delegados que são linha de frente são policiais de verdade não estou falando de todos mas muitas vezes vai aquele delegado que não sabe nada que não meteu a mão na massa que não teve nenhuma responsabilidade e na hora da vitrine ele aparece para dar entrevista às vezes falando besteira porque não sabe nem o que está dizendo então isso é típico aqui no Brasil você tem no cartório também pessoal o grande nicho do elefante branco homenagem aos meus queridos amigos da Fina PFA que inventaram isso você tem o nicho do elefante branco no cartório o elefante branco mora no cartório é o inquérito policial que não serve para absolutamente nada hoje todo mundo sabe disso basta o réu basta as testemunhas negarem que disseram tudo aquilo que disseram aquilo vai para a lata de lixo além de tudo o judiciário desdenha do inquérito policial ele desdenha disso então é lá que reside o elefante branco você tem que manter o cartório porque ali você mantém a dita única autoridade policial em qualquer lugar do mundo a autoridade policial é qualquer policial o mais humilde policial na mais humilde das ruas é a autoridade policial no mundo civilizado aqui no Brasil é só o bacharel em direito mas ali está o nicho ali é que mora o elefante branco é no cartório você tem eu não entendo a minha própria letra mas vamos adiante e aí nós entramos para finalizar na nossa questão central que é a questão das laranjas cortadas famosa história que duas laranjas cortadas não parem em pé por que que nós constituímos nesse país me ajude quando é uma além daqui na Guiné-Bissau e onde mais? Cabo Verde todo respeito aqui na Guiné-Bissau é Cabo Verde mas estamos numa boa companhia no processo civilizatório Brasil e mais esses dois países é que tem as famosas laranjas cortadas meias polícias constituídas para se atrapalharem mutuamente não é que a polícia civil e a militar não se gostem pessoalmente é que eles não se entendem porque o sistema foi feito para não se entender eu não tenho muito tempo mas quero dizer assim quem sempre esteve comandando o teatro de marionetes da segurança pública brasileira foram as oligarquias brasileiras que não preciso dizer vocês que são das piores do planeta toda oligarquia é ruim mas as nossas aqui capricharam e as oligarquias brasileiras elas criaram polícias fracas com a seguinte lógica conter os pobres que são a quase totalidade da população os pobres são assustadores quando você pensa que tem 96% de pobre miserável e você não está nisso fica difícil dormir de noite os pobres são assustadores então nós constituímos braços armados não é nem do estado braços armados de governos em profissões que são nobilíssimas porque a profissão policial é extremamente nobre não existe democracia sem polícia pessoal vamos superar essa visão romântica de que a gente poderia viver num mundo sem polícia isso numa sociedade complexa como a nossa seria um desastre sem polícia quem tomaria conta da sociedade seria o crime organizado que é o único segmento que compete com o estado democrático de direito e o crime organizado não tem nada de democrático ele é extremamente cruel extremamente aplastador da população então a polícia que é um serviço muito nobre no Brasil sempre foi tratada pela oligarquia como um braço armado da oligarquia esse braço armado não pode ter muita autonomia não pode ter muita força então constituímos duas polícias fracas que se atrapalham mutuamente e que são suficientes para conter os pobres e não incomodar os ricos esta é a lógica desde sempre da oligarquia brasileira máxima romana que eu quero lembrar aqui divide e governarás nós dividimos as nossas polícias para poder bem governá-las e as polícias tem uma grande parte da sua energia cotidiana consumida no confronto uma com a outra e o confronto não é produto de antipatia o confronto é sistêmico ele é produto de uma política pensada de segurança pública para não funcionar além da conta desejada nesse sentido pessoal nós temos um abandono popular uma ausência do Estado uma sobrevitimização e a lógica do poder dominando tudo quer dizer se a gente falar do ciclo incompleto de polícia eu vou dar um exemplo para vocês como é que eu descobri a importância do ciclo completo eu descobri pela via dos direitos humanos desde 14 anos milito por direitos humanos sempre fui absolutamente apaixonado pelo tema ingressei na segurança pública quase por um acaso quando era presidente da Anistia Internacional fiz alguns estágios em polícias mais avançadas do mundo e achei que dá para trazer para o Brasil e aí começamos inclusive um dos caras que nos ajudou a começar foi o Nilmário Miranda que saiu agora daqui e foi dando certo em muitos segmentos não foi dando certo em todos porque a gente está vendo as barbaridades que ainda acontecem mas em muitos foi dando certo me lembro os amigos da FENAPF que lá na reforma da Polícia Federal 2001, 2002, 2003 a gente estava lá nos cursos junto com vocês de visão de direitos humanos 24 estados entes federados a gente foi trabalhar direitos humanos com a Polícia Federal que deu uma puxada nas demais polícias também naquela época aí como é que eu descobri essa coisa do ciclo completo de polícia pela via direitos humanos eu fui dar uma palestra também no estado amazônico e fui falar do tema o policial como protagonista dos direitos humanos porque eu acho que o policial é tão importante que ele não pode andar a reboque dos direitos humanos dando explicação o policial tinha que ser um ente de frente no processo civilizatório tinha que ser maquinista nesse trem da história junto com outros setores quando eu termino a minha palestra que foi nessa linha de valorizar o papel protagonista da polícia um soldado levantou a mão e disse assim parecido até com o fato da escola só que em outro contexto o soldado levantou a mão e disse assim eu acho isso tudo aí muito bonito eu juro pro senhor que eu não discordo primeiro é pedir licença pra falar porque tem isso eu digo concedido tem que pedir licença pra falar aí disse assim eu acho tudo isso muito bonito já que o senhor deu licença eu quero dizer mas não funciona não funciona não é porque eu discordo dos direitos humanos não funciona eu vou lhe dar um exemplo porque que não funciona eu trabalho num vilarejo ribeirinho junto com um colega um outro soldado nós somos toda a força policial nós dois não tem nem comando o comando fica fora porque tem uma deficiência muito grande e efetiva nesse momento a gente recebe a ordem de fora do comando somos dois praças num vilarejo ribeirinho professor quando eu pego um pequeno delinquente o processo vai ser o seguinte eu tenho que colocá-lo num barco e viajar quase quatro horas até a delegacia mais próxima lá na delegacia mais próxima eu vou encontrar uma fila infernal e um colega ele não foi maldoso com um colega da polícia civil e um colega que provavelmente ele entrou na polícia civil para ser um investigador e virou um burocrata de um cartório inútil de papelada inútil que ele sabe que não serve pra nada e a população que está ali também sabe que não serve pra nada e que vai lá registrar com medo de que algum bandido pegue o documento que aconteça alguma coisa mas todo mundo sabe que não serve pra nada quatro horas quase quatro horas viajando de barco uma média de quatro a cinco horas para ser atendido o colega da civil de mal com a vida porque não entrou na polícia pra isso dando patada em todo mundo inclusive em mim e ao final desse processo eu tenho que passar vergonha de botar o delinquente no barco e viajar mais quatro horas de volta enquanto isso os outros 50% da força policial ficaram sozinhos então ele me disse assim eu nunca vou esquecer eu quero dizer de coração se eu não pense que eu estou sendo irônico ele me falou eu concordo com os direitos humanos mas é uma ideia ingênua ele me falou não dá certo por conta disso professor a gente pega e já dá o corretivo na hora mesmo está resolvido o problema neste dia eu aprendi qual é a importância do ciclo completo de polícia os policiais militares não aguentam mais ficar esperando e não é só em vilarejo ribeirinho estacionando a viatura e ficar quatro cinco horas pra nada na frente de uma delegacia de polícia pra dar em nada e com isso não está se culpando a polícia civil a polícia civil está sendo massacrada como vítima também por um sistema que foi feito para não funcionar tenho só cinco minutinhos mas quero dizer a vocês o seguinte quem é que se opõe vamos dar o nome aos bois primeiro isso que eu já falei essa bancada de delegados evangélicos e ruralistas se opõem com um argumento muito safado muito safado que é o argumento assim não podemos passar os crimes ordinários olha que nós não estamos falando em crime sofisticado eu nunca falei crime sofisticado é do metê da polícia civil é da expertise da polícia civil se a polícia civil se dedicar a crime sofisticado que exige periciamento investigação etc ela vai crescer na credibilidade pública e vai passar a ser uma polícia aplaudida eu tenho dito que quem mais vai ganhar com o ciclo completo é a polícia civil porque ela deixa de ser uma polícia de índices pífios de resultado e passa a ser uma polícia de altos resultados e poder pessoal só se tem poder que vem de credibilidade sem credibilidade não há poder sem credibilidade é uma farsa de poder bom mas aí o que acontece o argumento usado pelos segmentos conservadores quero dizer que nem todo mundo que se opõe ao ciclo completo dos delegados que é conservador nem todo mundo é bandido tem um monte de bandido mas tem delegados que são honestos que são corretos e tem um medo psicológico profundo da mudança é gente correta mas eu argumento assim já está um horror professor se mudar pode ficar pior então vamos continuar convivendo com o horror mais 30 anos agora eu acho difícil ficar pior porque a gente já está no fundo do poço só se tiver subsolo no poço bom o que acontece aí pessoal é o seguinte o argumento safado usado é assim se a polícia militar assumiu os crimes ordinários esses são do metê da militar esses são da expertise dela ninguém faz melhor do que ela esse ela resolve lá em Santa Catarina em termos de registro em 15 minutos estão resolvendo aquelas 10 15 horas perdidas de um dia são resolvidas hoje em 15 minutos mas o que que acontece o argumento usado é assim se passar para a PM sai de baixo vai ser uma pauleira vão torturar vão levar as pessoas para o quartel ora nós estamos falando de delito ordinário que se resolve na hora praticamente não tem que levar para o quartel além de tudo tem um mito nessa história eu venho de movimento estudantil a geração que alguns sociólogos chamam de geração vencedora fim dos anos 70 eu comecei hoje eu tenho uma relação muito fraterna e de dedicação às polícias eu comecei enfrentando a polícia na rua eu muito pau fui hospitalizado então conheço bem o outro lado também que conversa é essa gente nós preferimos tomar pau da polícia militar na rua do que parar em delegacia porque da delegacia a gente não sabia se voltava então essa conversa de que se a PM assumir ciclo completo vai ser uma pauleira põe na condição de anjinhos todos os policiais civis e delegacias o Anistia Internacional em America's Watch não estão roxas de dizer que em grande parte do Brasil ir para uma delegacia é quase sinônimo Pedro Montenegro é quase sinônimo de ser torturado não é ou é todo mundo bacana na delegacia serve cafezinho etc então é assim gente o que dá o caráter de truculência não é a estética militar ou civil o que dá o caráter de truculência é falta de valores é falta de formação é utilizar mal a força do Estado para oprimir a população então nós temos aí esse discurso de que a PM vai violar direitos como se a civil não violasse nós temos também uma estratégia de anexação da PM que é muito safada é quando se diz assim não, nós somos a favor de uma reforma também mas uma reforma criando uma polícia única civil não se diz o resto sob o comando da autoridade única policial que é o delegado de polícia então nós não estamos falando de reforma nenhuma é a lógica lampeduzana do mudar tudo para que nada mude nós estamos falando da polícia civil anexar a polícia militar aí é outra conversa aí é desonestidade intelectual e tem que ser tratado como desonestidade intelectual para concluir quero dizer o seguinte a vocês nós não temos saída a não ser comer as pontas desse mingau pela beirada homenagem a Minas aqui que eu acho que criou esse ditado mingau quente tem que comer pela beirada cuidado também com o papo assim eu sou a favor do ciclo completo de polícia desde que tenha um corolário de reformas juntas tem que desmilitarizar tem que ter carreira única tem que ter tudo o que vocês quiserem mas se você propuser tudo junto não vai ter nada tem uma máxima que a gente aprende em estratégia política é o seguinte propor todas as reformas ao mesmo tempo é a mesma coisa que não propor reforma nenhuma você tem que comer o mingau pela beirada o ciclo completo de polícia não é para favorecer os policiais ah mas o ciclo completo é uma coisa dos coronéis não gente o ciclo completo de polícia é uma coisa da sociedade a sociedade não aguenta mais ser mal atendida se os coronéis se os guardas se os delegados se os agentes vão defender isso pouco importa a sociedade quer ser bem atendida e rapidamente não dá para dizer eu estou contra porque tem coronéis defendendo cara fique a favor porque você não está a favor dos coronéis fique a favor porque você está a favor do povo brasileiro que merece ser bem atendido vamos superar a lógica do poder isso é bom para os coronéis isso é bom para os delegados isso é bom para os agentes o Karl Marx chamava isso de lógica trade unionista quando movimentos associativos e sindicatos começam a ter uma tão exacerbada preocupação com seus direitos que esquecem dos direitos da população se isolam viram ilhas não conseguem apoio popular e vão eternamente reclamar da falta de direitos porque não tem apoio da população se as polícias brasileiras querem ter os seus direitos humanos mais respeitados elas precisam se abraçar com o povo e o tema ciclo completo de polícia interessa o povo brasileiro muito mais do que os policiais agora as outras coisas todas estão na ordem do dia eu tenho sido historicamente um defensor da carreira única nas polícias eu tenho sido um defensor das guardas municipais mais estruturadas e bem normatizadas para não virarem guardas pretorianas se transformarem em polícias municipais não competitivas com a PM nem com a civil com uma finalidade específica relacionada a delitos posturais e contravenções para desafogar o cartório também da polícia militar mas nós temos que dividir tarefa concluo dizendo isso divisão de tarefa o mundo inteiro funciona dividindo tarefa e nós do Brasil desculpem a chacota nós temos bandido e crime para todo mundo não precisa a gente se estapear por isso bandido e crime sobrando a palavra que eu mais uso agora pessoal é desapego eu tenho desapego eu tenho falado com muitos delegados queridos amigos meus delegado desapegue desapegue para a PM mas a PM se der o dedo vai querer a mão se der a mão vai quebrar o braço se der o braço vai querer o corpo inteiro lembre do povo que não tem nada disso nem dedo nem mão nem braço nem nada desapegue para a PM a PM tem tamanho para ter um cartório que hoje é jogado sobre vocês nós temos mais ou menos 700 mil policiais no Brasil chegando nisso militares temos cento e poucos mil policiais civis vocês acham que cento e poucos mil dão conta de um cartório de 700 mil é ridículo e lógico pensar nisso pessoal a polícia civil está esmagada pelo cartório produzido pela polícia militar desapegue delegado cartório mas eu vou perder poder eu não sou um cara irônico mas às vezes não aguento eu digo delegado meu amigo se o senhor perdeu o poder de registrar o furto do celular que vazio vai dar na sua vida como fica a sua dimensão existencial tendo que dormir sem tantos registros de furto de celular que poderzão o senhor vai perder com isso aí eles ficam com vergonha aí assim se for um segmento da PM mais conservadora eu digo desapegue coronel desapegue major desapegue para a guarda deixa a guarda municipal assumir um cartorinho do seu tamanho e os crimes do seu tamanho delitos posturais contravenções a PM não aguenta mais fazer esse tipo de coisa não dá mais para ligar para o 190 como eu fiz esses dias e a policial que me atendeu lá do outro lado para reclamar de paredão de som na frente do hotel e a policial me mandar descer para discutir com o cara do paredão de som o que o senhor quer que a gente faça a gente não tem viatura nem para homicídio são quatro da manhã eu trabalho amanhã de manhã mas isso não é importante para mim é importante por que o senhor não vai lá e não discute com ele diretamente se eu fizer isso talvez a senhora seja obrigada a mandar a viatura depois deixa isso para outro cuidar a gente a PM tem coisa mais nobre para cuidar eu só não posso dizer para a guarda desapegue porque a guarda não tem nada para desapegar por enquanto mas um dia terá bom eu quero agradecer muito a vocês dizer que eu não me sinto dono da verdade eu sou meio apaixonado nas colocações que eu faço e fico meio lavando a alma aqui hoje porque eu botei isso em pauta em 2009 2010 e fui atropelado por algumas jamantas eu nem sabia bem mais o que estava acontecendo mas é porque é uma resistência profunda a transformação gente e uma coisa eu termino dizendo nós temos certeza absoluta de uma coisa está muito mal não dá para terminar como eu terminei uma reunião com mais de 30 delegados no Distrito Federal que eu argumentei durante 5 horas com eles e ao final um delegado me disse assim eu devo convir que o senhor estudou muito e tem razão mas mesmo assim nós não queremos e eu disse por que delegado porque pode ficar ainda pior do que hoje eu digo bom aí nós vamos ter que nos conformar em continuar não tendo segurança pública no Brasil e sem segurança pública nós não vamos ter saúde de qualidade porque o agente de saúde tem medo de entrar nós não vamos ter educação de qualidade porque os alunos e os professores tem medo de debater nós não vamos ter associação de moradores livres porque os bandidos dominam e impõem o toque do medo e o toque do recolher eu venho de uma cidade agora a Natal que ainda é pequena um dos maiores bairros de Natal Felipe Camarão está com o toque de recolher às nove da noite tem um rapaz que trabalha na minha equipe de curso de polícia comunitária eu presenciei ele ligou pra mãe que está com saudade porque ele está 20 dias fora de casa menino de 24 anos e a mãe disse Romário vem a gente quer te ver e ele falou só depois das nove que eu vou conseguir sair não venha mais depois das nove aqui em Felipe Camarão ninguém sai na rua porque os bandidos decretaram que não se sai mais na rua não é possível mais deixar esse povo já tão abandonado pessoal na área da saúde da educação de qualidade deixar esse povo abandonado também na área da segurança pública e eu de coração agradeço e sei que o PT tem um fôlego grande ainda nisso e vai ter que bater de frente vai ter que bater de frente eu estive no governo muitos anos eu convivi como outros estão aqui na barreira do barriga do dragão se não bater de frente não sai o governo ignora solenemente porque a máxima que vigora no governo é a máxima da tranquilidade do comodismo do não investimento do superávit primário agora não dá mais porque não tem mais superávit primário mas até um tempo atrás tinha tem que enfrentar o partido tem que enfrentar e o partido sempre teve boas propostas mas nunca foi ouvido então agradeço e saio entusiasmado com essa iniciativa de vocês agradecemos mais uma vez a contribuição preciosa aqui do nosso professor Ricardo Balestrere gostaria de deixar registrado e também agradecer muitíssimo a presença da deputada estadual de Sergipe do PT professora Ana Lúcia Vieira onde que ela está bom nosso segundo mediador coronel da PM de Santa Catarina Marlon Jorge também presidente da Federação Nacional de Entidades de Oficiais Militares Estaduais a gente passa a palavra 20 minutos mas com flexibilidade boa tarde a todos e a todas falar depois do professor Ricardo Balestrere é complicado mas vamos tentar falar e dar um outro viés aqui professor com permissão não chego aos seus pés mas dar um outro viés aqui nas explicações sobre si completo eu quando vi confesso quando vi o convite e olhei que era o meu nome me assustei mas o pessoal do PT está convidando um coronel e eu aceitei como um desafio desafio porque nós estamos tentando o lotim que a Associação Nacional de Praças nós estamos tentando mudar essa lógica dessa competição interna realmente e vamos caminhar pra frente sem olhar pra trás e já disse com os comandantes umas duas semanas atrás professor Balestrere numa reunião do Conselho Nacional de Comandos Gerais e gostaria de dizer aqui em público diz que aquele que não mudar e não for pra frente vai ser atropelado e vai ser atropelado por todo mundo então questões que tem que ser discutidas de militarização obviamente não pode ser o que eu acho de militarização carreira única ingressão tem que ser discutida e vamos discutir e já estamos bem avançados nessa discussão pra se chegar a um ponto agora pra começar no tema mesmo gostaria de trazer reflexão que até hoje nos meus 38 anos de atividade dentro da polícia militar eu tenho ouvido vários discursos desmilitarizar unificar esse negócio todo mas como pano de fundo nunca se tratou do problema cerne o problema que pode mudar a segurança pública mesmo aliás como dito aqui como todas as polícias do mundo tem é o ciclo completo essa é a questão central que acho que está acho não tenho certeza está sendo enfrentada nós viemos agora de 12 né de 12 audiências públicas pelo Brasil afora né onde nós vamos debater com a sociedade policiais, militares, civis rodoviários, federais federais parlamentares o deputado Raul Jungmann que foi o presidente da sua comissão é o presidente aliás e todos foram unânimes em chegar à conclusão que tem que mudar o ciclo completo é o que tem que fazer pauta dessa pauta tem que fazer parte dessa pauta e eu gostaria de dizer que esse debate então veio pra rua e é um debate que ele está latente desde 2009 ele é uma das diretrizes escolhidas pela Consegue a Consegue muitos aqui que eu vi participou da Consegue eu participei nós participamos ativamente inclusive da comissão que organizou né professor o Alberto também participou e foi realmente foi algo que houve uma participação policial através de conferências locais enfim e lá uma das diretrizes é discutir se completo e se perdeu muito tempo sem discutir sem enfrentar esse problema justamente por questões cooperativas não só dos delegados não hein vamos votar oficiais da PM também Polícia Federal todo mundo todos tem segmentos que resistem a isso mas não tem como iniciar o debate sem fazer isso e por isso a alegria de estar aqui agora poder nesse espaço nesse grupo seleto que tem tanta reflexão sobre o tema é a base que pode transformar isso com mais facilidade nós temos hoje não é falta de projeto não nós temos hoje no Congresso para quem trabalha lá dentro sabe disso a gente trabalha lá frequentemente nós temos hoje várias propostas emendas constitucionais tanto na Câmara como no Senado mais na Câmara se não me engano são seis sete são sete todas elas são comuns num assunto se completo umas falam em mudar aqui mudar lá da poder de polícia presa tirar daquele mas todas falam em si completo é senão que há algo incomum nessas todas e eu gostaria de rapidamente aqui em um minuto falar especificamente sobre uma uma das PECs que é de autoria do deputado Reginaldo Lopes que estaria aqui hoje por motivos de força mas não está a PEC dele que foi resultante da CPI da violência contra jovens negros e pobres a resultante pasme a resultante dessa dessa CPI foi uma proposta de emenda constitucional onde traz o si completo como uma das soluções viáveis e que transformará a transformação está aqui o nosso amigo que ajudou a construir isso é transformação da segurança pública brasileira o começo da transformação de segurança pública brasileira e essa PEC se me permite ainda do deputado Reginaldo resultante da CPI além do si completo ela fala da subordinação direta aos governadores dos estados nós temos problemas nos estados eu não tenho medo de falar isso onde o problema é o ente político secretário é o problema ele não é a solução tem que ser dito aqui essa figura não tem lugar nenhum do mundo é outra coisa de outra jabuticaba como foi dito de manhã aqui coisa de brasileiro desvinculação com o exército nós somos a favor tem que desvincular se não isso dá subserviência ou pelo menos a possibilidade da subserviência nós somos a favor dessa PEC falar nisso outra coisa importante foi num debate chegando à conclusão quem vai fiscalizar vocês o Ministério Público não tem condições de fiscalizar e acho que tem controle externo forte e surgiu a ideia está aqui de um conselho nacional de polícia a exemplo do CNJ e CNMP que é o controlador externo com participação tripartite tipo CONASP com uma porcentagem da sociedade civil através de consegues trabalhadores gestores para que a coisa realmente funcione o AB enfim e outra coisa que ela traz é a vinculação de receito o que se chama popularmente verba carimbada para não ocorrer o que o senhor falou aqui professor que as polícias militares às vezes são abandonadas as polícias de forma geral desculpe eu falar em polícia militar são abandonadas e são mesmo a própria sorte então vem lá um governante através do seu secretário compra a minha dúzia de vetura nova e acha armamento do último tipo que não vai ter peça para repor depois que ele é ele é suíço e ninguém falou isso para ninguém e aí acontece o que? não tem dinheiro nem para manutenção mas está lá com a vetura vistosa e diz que fez e isso é um problema isso é um problema sério que essa PEC aqui eu acho que essa é o supra-sumo com a permissão do subtenido de Gonzaga que tem uma PEC muito boa fala do ciclo exclusivamente é talvez a PEC que conseguiu juntar tudo isso numa proposta para aí essa tem condições de andar e com o governo se envolvendo diretamente nessa mudança eu acredito que há condições de se criar um ambiente favorável para a mudança e sem demorar muito agora tem um problema o que é ciclo completo? tem muita falácia tem gente dizendo que depois eu quero falar nisso que a polícia militar não é só para a polícia militar se completa é para todo mundo é para a polícia rodovária federal é para todo mundo é para a guarda municipal no policiamento ela inclui aliás a PEC 127 faz isso inclui a guarda municipal no policiamento nos crimes domésticos vamos usar esse termo não existe mas vamos usar e nós temos exemplos mundiais já citado aqui que o ciclo completo é algo que todas as polícias do mundo acontecem eu gostaria de só rapidamente contar uma uma historinha que aconteceu isso na metáfora é verdadeiro aconteceu comigo mês passado nos Estados Unidos eu visitando lá um condado a gente mesmo passeia e acaba se envolvendo nisso tem um xerife lá que é coronel da guarda nacional o xerife é eleito pelo povo de um condado é uma unidade federativa que não existe no Brasil mas enfim faz policiamento no ano anterior amigo meu ele fala até razoavelmente português e a gente conversando ele falando sobre o sistema aí entrou na conversa mas poxa como é que vocês tem uma polícia que não usa uniforme mas investiga mas a outra que não investiga mas usa uniforme isso é coisa pra doido aí tem ele estudou as pessoas duas mulas sem cabeça ou seja tem um corpo grande mas não pensa porque duas coisas são inerentes de polícia em qualquer lugar do mundo ela se identificar e ela investigar isso é inerente do policial obviamente que as investigações especializadas até ela vai pra outro patamar que é o que se imagina de um ciclo completo no Brasil que terá que ser construído e aí eu coloquei assim quem é que ganha com isso? a sociedade gente não é a polícia tem claro que tem alguns nichos que vão perder vai ter que se despir das suas vaidades e descer do pedestal e entrar na fala comum como você diz o atual modelo de meia polícia prejudica a investigação criminal ele não ajuda ele prejudica imagina um jogo de futebol onde um time só pode ir até meio do campo o outro time só pode fazer o ataque mas o crime faz o meio do campo qual é o time que vai ganhar o jogo? mas não tem não há como ganhar o crime não precisa estar organizado aliás o crime ele é muito mais desorganizado do que se imagina mas não há como ganhar porque o modelo não corre então impõe um cidadão um formalismo exagerado para atender sua demanda ele no final desiste por isso que tem uma cifra obscura da criminalidade enorme por quê? porque ninguém procura mais polícia para procurar para quê? para uma dizer que tem que ir na outra e a outra dizer que não pode atender o cara vai lá para quê? é uma lógica ingrata e isso impede a modernização policial frente à modernização do crime o crime se moderniza e a polícia não se moderniza eu vou procurar a roteira aqui para não me perder pelo tempo e impede o atendimento do cidadão o cidadão principalmente nas pequenas coisas ele fica desacreditado e outro termo que eu usei que eu escutei lá na gendarmeria francesa há um ano passado ele diz assim a polícia não tem que ser visível em todo momento em todo lugar mas ela tem que ser sentida o policial tem que resolver o problema do cidadão ou encaminhá-lo como é que ocorre no Brasil nas pequenas coisas principalmente ele vai lá e diz não aqui o negócio é o seguinte agora tu vai ter que ir lá na delegacia e registrar o furto da tua carteira do teu veículo o cara desiste ele só vai por uma simples razão porque ele tem preciso de seguro só para isso não tem outro motivo para fazer isso então a concentração do esforço nas tarefas burocráticas independente da verdadeira apuração de infração penal ela é exagerada de um procedimento que às vezes muitas vezes não vale para nada os procedimentos então são anacrônicos tem que mudar posturas antigas tem que nós íamos de manhã aqui dizer que nós temos um procedimento do século XIX isso não é possível e as taxas absurdas de baixa solicitação do criminal não precisa nem dizer já foi dito aqui quando se diz na França falei para o rapaz que a taxa aqui era 8% em média foi bem generoso nos homicídios deles é o contrário em 92 como é que vai discutir esse tipo de coisa não tem como discutir essas coisas porque não há como explicar então em todo o mundo a regra existente é a atuação do policial nos crimes aquele policial que primeiro foi encontrado ele atua e encaminha se fugir da área dele ele não ele não passa por outro tem experiência assim na França até anotei em vários países que a gente esteve visitando pode ser verificado França, Itália, Holanda Espanha, Portugal Argentina, Chile e até nos Estados Unidos com as suas 18 mil e tantas polícias autônomos nada outra funciona assim todas funcionam assim tem conflito? tem mas é o conflito que nós chamamos de positivo eu quero fazer mais para ser mais visto e ter mais legitimidade ele não é o negativo de ninguém fazer eu saí do aeroporto Filmo Sino quem conhece lá na Itália numa visita que eu fiz os carabineiros primeira coisa que se encontra é um outdoor dando para você ser bem atendido procure a polícia de estado número 112 se não me engano logo na frente outro outdoor até falei para minha esposa olha o outro outdoor tirei foto para você melhor atendido procure os carabineiros 113 ou seja há uma competição do povo até a escola sei lá é um sistema deles é um sistema concorrente que o país vai ter o Brasil vai ter que escolher se vai querer por território por concorrente por tipo de delito aí vai ficar a cargo do país descobrir e verificar o doutor Balestere falou aqui eu gostaria de repetir coloquei aqui que nos estados do Rio Grande do Sul Santa Catarina nós fizemos e o Paraná agora também nós fizemos há mais de 10 anos o termo sustanciado alguns dizem que não é o termo sustanciado é sim a base do ciclo completo porque nos delícias menor potencial sensível ou seja até 2 anos de pena de liberdade até 2 anos o PM é o PM não é oficial é o PM não é Londim na rua ele vai lá e resolve o problema ele hoje com um tablet hoje um tablet ele resolve em média de 15 a 30 minutos algo que demorava a média era 4 horas e meia nós temos até um levantamento que economizamos nesses 10 anos é um caminhão de dinheiro de esforço de efetivo hoje num tablet se faz e todo o estado está sendo feito inclusive com verba do Ministério Público e acordos judiciais está sendo canalizado para lá não para viatura mas para empoderar o policial para que resolva a demanda da sociedade o cidadão sai dali com a agenda no dia que ele tem que ir para comparecer no jurado especial com os laudos que tem que ser feito tudo direitinho e num prazo máximo de 30 dias ele vê a demanda dele essa é a média resolvida lá no estado de Santa Catarina isso fez o que? hoje não tem mais problema com a polícia civil porque eles já viram que isso é uma solução para os balcões da delegacia claro tem um problema aqui outro lá mas sendo resolvido e sem problema algum não se vê qualquer problema eu para a felicidade fiquei sabendo não sei se é totalmente verdadeiro que Minas Gerais vai começar semana que vem se não me engano é isso? é, mas parece que semana que vem a justiça já baixou o provimento e tal vai começar aqui em Minas Gerais poxa mais um estado e vários outros municípios que estão sendo feitos pelo Brasil ou fora encaminhando para o final aqui geralmente o que acontece é o seguinte o cidadão vai para a polícia uniformizada que encaminha sua demanda não passa para outra polícia isso é algo insano algo que não é feito para não funcionar e pior eu estive no estado do norte também amazônico a semana passada não vou dizer onde onde eu vi uns coronéis tem que ser dito isso aqui não tem medo de dizer e assuma o que eu digo os coronéis ser contra isso aí isso é mais trabalho para nós mas não é você se legitima como fazendo trabalho para a sociedade ela que vai ter que dizer não isso é trabalho demais para mim isso é trabalho demais aconteceu isso e eu tenho gravado esse vídeo aí então isso é desbrocarizar em prol do serviço do estado para o cidadão os policiais modernos eficientes da América Europa fazem isso há séculos eles não conseguem entender a nossa lógica eles não ele não consegue explicar para eles mas como é que pode um negócio desse ele não consegue explicar então nesses países nações todas não há polícia pela metade as polícias são completas já estou indo para o final e o cidadão deseja o que? um policial que lhe atenda universalmente é isso que ele deseja não deseja mais nada se é Pedro Paulo se é João ou a polícia A, B não interessa e ele traz o se completa com uma série de vantagens até coloquei a possibilidade do atendimento do cidadão na medida do possível no local celeridade no desfecho do atendimento policial redução na sensação de impunidade é aquela presença invisível da polícia sensação de impunidade depois eu até podia contar com uma historinha que nós tínhamos um grande problema em Santa Catarina nas rodovias estaduais de acidente com animais porque os fazendeiros não cercavam essas fazendas acidentes graves fatais o que aconteceu quando começamos a fazer o termo distanciado que as pessoas começaram a ir sem estadas para a justiça resolver a lide acabou oramos farpados nas cidades acabou porque todo mundo quis cercar acabou o problema não tem mais então são soluções de problema sem judicializar sem ter grandes burocracias que resolvem não vai resolver tudo mas vai resolver muito manutenção do aparelho policial na sua área de votação economia racionalização etc o exemplo prático em Santa Catarina para fechar 2007 quando começamos lá o termo distanciado 2006 aliás o que que todos diziam lá até o judiciário autoridades judiciais e até policiais militares diziam o seguinte a PM não está preparada para fazer isso a primeira coisa que eu escutei estamos escutando isso agora a PM não está preparada e já vou falar rapidinho sobre isso aí a PM criará cartório em quartéis era a segunda afirmativa terceira a PM abandonaria as ruas deixando atividade ostensiva para um segundo plano que o judiciário e o ministério público não conseguiriam responder as demandas aí o judiciário vai fechar não tem condições que pessoas presas seriam levadas ao quartel era uma mística que foi criada e está sendo criada hoje tudo ficaria muito pior do que já estava e alguns diziam que o mundo ia acabar ah vai dar é o Armageddon que vem aí era isso chegou a esse ponto aí nós começamos a fazer o TC melhoramos as práticas hoje estamos no tablet vamos atingir o ano que vem 100% do nosso efetivo o PM aperta com o smartphone com as pressorazinhas térmicas resolve a questão dos pequenos delitos lá qual foi o resultado disso? resultado tabulado não é o que estou falando aqui pode ser comprovado lá a PM demonstrou estar preparada tanto que nós lá aqui em Minas também começou a preparar não que modifique muita coisa nós estamos dizendo curso superior para ingresso melhorou o cara que vem do mundo acadêmico melhora melhora quer queiramos ou não nós temos hoje o Loutinho não gosta que fale o melhor salário do Brasil temos hoje o melhor salário do Brasil eu me orgulho do meu salário o PM lá hoje se orgulha nós temos vários engenheiros enfermeiros alto padrão soldado com orgulho em Santa Catarina estamos orgulho tem orgulho tem problema a gente que reclama tem tem orgulho nós temos casos de oficiais de outros outros estados e até delegado tem dois casos que são cadetes hoje lá para ser oficial vier lá fazer concurso e foram para lá pelo salário pelas condições de trabalho e outras coisas mais nós estamos hoje no quinto ano quinto ano pelo pelo fórum brasileiro com menor índice de homicídio do estado eu até falei para a doutora Regina coloca na estratégia de redução de homicídios pelo menos a elaboração do termo constanciado porque isso evita que as pequenas coisas se transformem nas grandes questões e diminuem os homicídios é uma coisa lógica as ocorrências acabam não evoluindo brigazinha de casal e coisa não evolui para um homicídio isso acaba acontecendo outra a PM não criou nenhum cartório em quartel nenhum a PM não abandona as ruas mas ao contrário permaneceu mais tempo nela porque fazia no capô da abertura agora foi no tablet não sai da rua o judiciário e o IP atenderam a demanda e com maior celeridade hoje está desafogado a média é 30 ainda 45 para resolver uma lida nenhuma pessoa foi levada para quartel não tem nenhum caso aliás eu acho estranho que diz que o quartel é o pior lugar do mundo mas está no estatuto do advogado que o cara o advogado quando tem eu também sou formado de direito quando a minha OAB eu vou quer ser preso dentro de uma sala de estado maior que dentro do quartel se fosse tão ruim assim as pessoas não eram levadas para lá tem a coisa que tem que ser pensada nenhuma pessoa presa foi levada do quartel melhorou tudo pesquisas fizeram isso trabalhos científicos demonstraram a sociedade é que foi a vencedora e a ganhadora e o mundo não acabou estamos todos lá vivos lá então na verdade falta um pouquinho de atenção falar sobre sobre esse tema trazer para as bases da sociedade falar isso não ficar só lá na cúpula esse foi o grande mal os gestores das polícias como um todo tem que se penitenciar por um erro por um erro querer discutir lá na não, isso aqui é o estado maior que discute que nada tem que descer lá embaixo vai lá para os conselhos comunitários e os temas que tem que discutir de militarização se é o caso o que é isso que ninguém sabe também direito carreira única ou ingresso único tem que ser discutido vão ser enfrentados mas eles não podem servir para como se diz lá no sul embaçar a coisa para que a coisa não ande e essa é uma estratégia que eu estou anotando no congresso uma estratégia para as coisas não andarem uma só pode funcionar se a outra vier não, por quê? então é isso eu gostaria de imensamente agradecer o espaço não sou tido a falar em público mas procuro ser menos prolixo e me manifestar para que as pessoas entendam e eu quero me colocar à disposição nossa federação está mudando mudando um pouco a forma de ser queremos descer o debate lá espero que o ano que vem tenha realmente a segunda consegue que nós lá no congresso estamos trabalhando mas acho difícil tem muito muitas forças ocultas contra que nem sei de onde é que vem mas são contra é oculta e espero e espero participar de outros debates e tomar a disposição muito obrigado três minutos Hugo, por favor boa tarde a todos meu nome é Hugo Duarte eu sou um dos coordenadores do movimento SOS Polícia Civil que luta pela recomposição do efetivo da Polícia Civil especialmente do cargo de investigador a pergunta vai para a mesa e antes eu agradeço muito ao partido por essa iniciativa e a presença dos convidados que contribuem bastante para esse debate a pergunta que eu tenho é um tema que em Minas Gerais nós enfrentamos no governo anterior que é a questão da interferência política na Polícia Civil nós aqui em Minas Gerais conhecemos muito bem a realidade do governo anterior que contribuiu para um desmantelamento da Polícia Civil e uma interferência muito grande no que tange nos aspectos investigativos tanto que Minas Gerais vocês conhecem muito bem é o estado que estava muito bem no aspecto de de propaganda né então eu gostaria de saber eu queria que o que o nosso professor o Ricardo nos desse uma opinião sobre isso sobre essa questão da interferência como que como que como que nós vamos lidar a partir de agora com dentro de uma nova forma de encarar a polícia com essa questão da interferência vai ser uma a polícia autônoma como é o MP como que nós vamos lidar com isso e muito obrigado chamar o Carlos Einstein Gomes Diniz por favor três minutos por favor gente de novo agradecer a mesa e o PT por essa participação hoje não é bom reflizar de novo que nós estamos discutindo uma política de segurança em que a esquerda como dizem está no poder mas existe uma contradição a esquerda está no poder de um sistema capitalista de luta de classe que está bem claro luta bastante de classe e pior da contradição do capital e do trabalho evidente que rege todo esse processo então não é a esquerda é culpada sim ela tem mas e daí e primeiro que ser ventilada essa contradição e para dizer a verdade também outra coisa é que meu pai que era um comunista nós somos entre esquerda Minas Gerais como meu pai dizia isso aqui é o berço do atraso nós temos que romper primeiro com determinadas prendas que existem para poder chegar a uma política real as prendas estão aí apesar de ter um governo progressista mas de prendas então é isso que eu queria colocar agora eu deixei bem claro para a pergunta do Ricardo ali nós temos o nosso problema interno da segurança agora nós temos evidente como houve na copa uma questão evidente da correlação das forças internacionais aqui dentro e agora nós temos um evento muito grande que é visado pelo terrorismo internacional que o governo não pode ser visado mas o evento é visado qual é a posição até eu gostaria de saber se tem informes se a segurança tem um informe dos sigilos dos países que vão atuar aqui dentro e outra coisa por que não há uma que não pode abater naves suspeitas dentro do território nacional qual é por que não é só isso bom vou chamar então aqui já para ir fazendo a fala o Ascânio Rodrigues Correia Júnior por favor boa tarde pessoal meu nome é Ascânio sou diretor do sindicato da polícia civil de Alagoas sou investigador e chefe de operações da delegacia de homicídios de Maceió é um prazer estar aqui e assim voltando a sonhar com o PT que recomeçou a discutir segurança pública que a gente chegou no governo construímos um belo plano de segurança que foi o plano de governo com o qual Lula foi eleito que falava de desmilitalização de ciclo completo de carreira única todo esse sonho que está armado na PEC do meu sonho Balestrade que é a PEC 51 então eu espero que esses momentos continuem já tem um próximo encontro para o Ceará ou para o Rio de Janeiro espero que seja no Nordeste e quero dizer que dentro da polícia civil tenho feito o debate lá no sindicato e na base sobre a importância da PEC 51 principalmente do ciclo completo de polícia que eu acho também é fundamental mas encontro a resistência do pessoal dos meus companheiros dizendo não, a gente vai perder a polícia civil vai perder e eu digo companheiro eu já aprendi uma frase de um professor de segurança pública do Brasil de Ricardo Balestrelli que ele disse desapegue diz essa frase eu aprendi na prática na prática porque eu como investigador de polícia o dia que eu chegava de manhã a polícia militar estava lá com alguns procedimentos para fazer furto agressão crimes ordinários e a gente ficava lá entupido no cartório para fazer todos esses procedimentos e eu não queria fazer isso eu queria investigar homicídio eu queria investigar crimes graves então eu aprendi na prática que o ciclo completo é de fundamental importância e que não é que a polícia civil que vai perder e sim que toda a sociedade vai ganhar então eu já estou bem esclarecido disso tenho enfrentado e acho que o PT nos estados tem o papel de levar esse debate com a base para a base dos policiais mas também para toda a sociedade então eu acho que é bastante importante acho muito interessante Ricardo com o seu reconhecimento dizendo que o PT ainda tem uma grande contribuição a dar esse tema porque de manhã o Guaracique também é petista disse a esquerda não discute segurança pública e aí eu ia perguntar para ele mas todo o pensamento sobre segurança pública hoje que nós temos toda uma produção acadêmica vem de pessoas de esquerda Luiz Eduardo você Michel Mize Jaqueline o próprio Guaraci e tantos outros então se tem uma nesses últimos 20 anos nós temos uma discussão e o PT como você fala ainda pode ainda pode voltar a pressionar o governo e mostrar que a gente pode ainda falar e sonhar com uma outra polícia com outro modelo de sistema criminal também uma pergunta que eu faço é que eu não ouvi claramente a sua crítica sobre a questão da violência policial a crítica foi muito direcionada a questão dos delegados mas eu acho que a gente tem um problema de violência policial muito sério hoje no Brasil de execução ele é mais visto nos companheiros da polícia militar porque acho que por ter um número maior estarem na rua e o pau canta em delegacia e na delegacia é difícil filmar mas assim e a minha pergunta é se a formação militar se o modelo militar se a hierarquia militar ele não instiga essa violência essa violência não quero quero dizer que existe um problema sério na polícia civil também porque na delegacia o pau canta mas não pode ninguém pode ser filmado então e qual a melhor PEC a PEC dos meus sonhos até onde eu te dei é a PEC 51 mas o Raton e o Sapore lá no encontro que teve no Rio do Fórum Brasileiro de Segurança Pública disse a PEC 51 vai ser destroçada no Congresso então qual a melhor PEC Coronel eu não entendi o seu susto do convite para o senhor vir aqui para o encontro do PT então por que será por que o susto eu entendo nós estamos no governo há muito tempo será que o PT é o pessoal dos direitos humanos dos movimentos sociais que só faz a crítica a questão da violência será que é isso eu acho que não então mas se for queria que o senhor me explicasse então e eu também vejo Coronel que há uma distância muito grande das lideranças da polícia dos movimentos sociais dos movimentos sociais e dos movimentos de direitos humanos então como fazer para encurtar essas distâncias porque eu acho que as direções a direção da polícia militar e da polícia civil precisam falar falar claramente que não compactuam com os desvios dos trabalhadores pessoal queria chamar o Fábio fazer um de Goiás a gente vai fazer dois minutos para todo mundo poder falar eu peço que tentem se manter os dois minutos senão a gente vai ter que eliminar os últimos aqui para caçar a palavra não queremos fazer isso então boa tarde a todos e todos acho que nós antes a gente deveria retomar uma discussão que nós tivemos na abertura da primeira conferência de segurança pública nos nossos estados quando a gente se reuniu lá em um auditório todos que eram petistas que estavam participando para a gente fazer nos nossos estados o setorial de segurança pública para a gente aprofundar dentro do partido essa discussão acho que a gente precisaria rever como é que estão essas questões de 2009 para cá quando falava sobre os estados a situação da segurança no porta-governador é porque nossos governantes qualquer sigla partidária eles querem responder ao medo e à insegurança da sociedade e o que justifica arma munição viatura e móios policiais como se fosse cana sem aumentar o efetivo e sem melhorar as estruturas e aí responde a sociedade a gente vai ficando cada vez mais inseguro com uma falsa sensação de segurança e aí eu faço uma crítica aos nossos governos do PT federal que começou a liberar recurso para a segurança pública só mediante a projeto projeto recurso liberado sem nunca pedir uma contrapartida dos estados que fosse não contrapartida financeira mas uma contrapartida de uma mudança a gente colocar uma lógica diferente na segurança pública nos estados através dessa liberação então nós erramos nisso chegou um momento que lá no estado de Goiás o governo federal libera 12 milhões para a construção de uma nova academia da polícia militar 6 milhões do governo Lula 6 da Dilma e a secretária nacional de segurança pública vai lá para inaugurar e não tem coragem de falar o nome da presidenta Dilma ela disse que está lá representando o ministro mas não fala o nome da presidenta se ela é um cargo de confiança se nem nós sabemos fazer propaganda daquilo que a gente faz que o olho de todos os policiais civis do governador brilhava diante da academia que foi construída em Goiás nós não temos coragem de ver a nossa secretária falando o nome da nossa presidenta e isso nos enfraquece a gente cada vez mais vai se sentir enfraquecido quanto à discussão dois minutos já da desmilitarização e da a gente parte muito pela paixão a discussão que teve no estado de Goiás era assim o que falava que agraciava os militares eles aplaudiam o que agraciava os civis eles aplaudiam então ninguém vai pela razão só pela paixão agora só uma pergunta se passar essa questão do ciclo completo do jeito que está aí militar e civil esses pequenos delitos a polícia militar também vai só produzir documento que não vai resolver nada como a civil faz hoje se for acontecer a mesma coisa lá na frente não ter nenhum resultado a gente está trocando seis por meia dúzia e não está fazendo um novo modelo de segurança pública obrigado Carlos Capistrano por favor tentar se manter nos dois minutos pessoal bem uma boa tarde a todos eu sou delegado de polícia chefe do 13º departamento de Barbacena conselheiro Lafayette e São João Del Rey eu gostaria de parabenizar o PT por essa iniciativa de se discutir segurança pública no entanto eu verifico da seguinte maneira é muita coisa para falar e eu tenho que ser objetivo segurança pública não é só polícia civil e polícia militar o sistema de justiça criminal do Brasil está totalmente falido as nossas fronteiras estão abertas e a gente fica na ponta enxugando o gelo aí com todo o respeito às demais instituições me aparece um procurador da justiça aqui de manhã falando para acabar com os delegados para acabar com a polícia civil a polícia militar ela quer avocar para ela o TCO bem por que a polícia militar fica quatro horas na porta da polícia civil porque no governo anterior investiram maciçamente na polícia militar e praticamente acabaram com a polícia civil isso em todo o Brasil principalmente em Minas Gerais então hoje nós temos um delegado para atender as cinco cidades ele não dá conta é desumano então muitas vezes tem que se fazer fila para atender as demandas da polícia militar se vai ser bom para a população como o colega disse ainda há pouco eu acho que vai trocar seis por meia dúzia não tem essa vaidade igual o Ricardo falou ali de desapegar o que acontece é que eu vejo é que outras instituições como a polícia militar estão comendo o mingau pela beirada eles já começaram no passado a apurar os crimes por exemplo a P2 que é uma polícia sem farda que é utilizada para investigar policial militar que comete irregularidade eles hoje na maioria das vezes estão investigando crimes que é da competência da polícia civil o que é usurpação de função agora eles querem fazer o TCO e o policiamento preventivo porque toda vez que a polícia civil tem que apurar um crime é porque não houve prevenção falhou em primeira instância então na carta magna vem as atribuições de cada polícia de cada instituição aí agora a gente quer copiar da França da Itália de não sei aonde modelos que provavelmente não vai dar certo aqui como o Estatuto da Criança do Adolescente e tantas outras leis lindas lá de fora não deram sorte aqui então meus amigos eu só quero chamar a atenção de vocês porque se passar o TCO se o governador definir tudo bem agora nós temos que repensar o sistema de segurança pública que nós queremos por que não investir aí a minha pergunta para a mesa só vou encerrar por que não investir na polícia militar que está sucateada com apenas menos de 10 mil homens tem mais ou menos 9 mil homens enquanto a polícia militar tem quase 50 mil homens na rua então por que não investir na polícia civil a ponto dela ficar competente como a polícia federal é hoje é a minha pergunta para a mesa Vinícius Ferreira por favor Vinícius Ferreira do Santos Souza dois minutos por favor boa tarde a todos e todas eu sou Vinícius Ferreira eu sou graduando em segurança pública pela Universidade Federal Fluminense e sou primeiro tesoureiro da União Nacional dos Estudantes eu me inscrevi mais para fazer efetivamente uma pergunta dialogando com principalmente com a fala do senhor professor Ricardo porque em outras oportunidades eu estava em um debate na Copol que é a coligação dos policiais do Rio de Janeiro e o coronel Biratangelo falando um pouco sobre a atividade policial sobretudo dos policiais militares ele afirmou que a mídia o cinema as séries de TV levam uma ideia no imaginário popular do policial como um solucionador ele é um herói que independente da situação ele chega lá e tem que dar conta do recado então é briga familiar roubo assassinato ele tem que estar preparado para atender psicologicamente salvar aquelas vidas e tudo mais e a fala de um companheiro na mesa a primeira mesa ele falou e questionou que ele não tem direito de se associar se filiar a um partido político o policial militar ele tem a sua vida toda atolida ele acaba se tornando um parasocial ele fica num limbo ali ele não pode conviver ele tem que ser um herói mas ele não pode ser um cidadão e acaba deixando ele meio apartado do conjunto da sociedade depois durante a sua fala você falou esse policiamento do Cosme Damião de proximidade que o policial conhece todo mundo eu concordo não tenho muitas críticas a fazer mas avaliando sobre a minha ótica que moro no Morro do Palácio que ali é ao lado da Faculdade de Direito quem conhece Niterói sabe eu particularmente entendo por exemplo como segurança no meu caminho para casa não encontrar a polícia eu tendo a brincar que eu sou um suspeito padrão então quem me vê na rua vai olhar esse maluco aí está fazendo alguma coisa então essa questão é muito complexa que policial é esse que vai estar oferecendo essa segurança tão necessária à sociedade porque na real eu tenho tanto medo de ser assaltado na rua por um PM quanto eu tenho de ser assaltado por qualquer outra pessoa entendeu isso na minha vida de Rio de Janeiro de 2013 para cá então a partir dessa perspectiva qual é a opinião que o senhor tem a respeito obrigado Guilherme Guimarães Zevedo gente boa tarde meu nome é Guilherme eu sou advogado moro no interior de Minas escondo o Rio Branco na verdade eu não sei se é muito habitual para mim o debate mais específico da polícia mas eu achei que ficou faltando adentrar mais no tema do ciclo completo o que é como se daria quais seriam os prós quais seriam os contras especificar deixar para a gente mais discricionado o que se daria isso onde modificaria as funções da polícia militar onde se modificaria as funções da polícia civil e como se isso e como isso se entrelaçaria e se for possível também Ricardo eu já teria já até tinha lido alguns textos sobre mas se pudesse passar mais bibliografia sobre esse debate de segurança pública não só como um um fim em si mesmo mas um um meio de se atingir outros objetivos como educação saúde é isso obrigado Zé Antônio Aquino da Silva Boa tarde meu nome é José Antônio eu sou presidente do sindicato dos policiais federais no Rio Grande do Norte e eu queria fazer a minha pergunta já pegando uma deixa acerca do comentário que o delegado fez com relação à polícia federal na verdade há um grande equívoco aí a polícia federal ela tem utilizado muito de marketing não pensa produtividade toda não para vocês terem uma ideia nos últimos 10 anos há uma queda de produtividade na polícia federal de quase 70% isso ocorre exatamente pelo tema que eu quero propor aqui à mesa ocorre por falta de valorização de agentes escrivões e papilos copistas o que é fundamental essa valorização para que esses policiais produzam e isso ocorre exatamente por questão reales de poder dos delegados e aí a pergunta para a mesa é a seguinte é sabido por quaisquer estudantes de administração que a perspectiva de crescimento em alguma em qualquer órgão seja público ou privado ela é fundamental para que essas pessoas produzam a produtividade ela está ligada diretamente a perspectiva de crescimento dentro da organização que tu estás atuando e no entanto a proposta de ciclo completo ela não está associada diretamente a a carreira única que é a perspectiva de crescimento dos policiais aí não se corre o risco de se estar utilizando uma 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 excelente proposta que é do ciclo completo e se implementar esse ciclo completo sem que os policiais que estejam inseridos nesse trabalho tenham essa perspectiva de crescimento isso pode gerar tão somente mais uma medida sem que haja uma efetiva mudança nas polícias então a questão é que eu gostaria que vocês explicassem como é que vocês veem o ciclo completo sem a carreira única Ronaldo Barbosa dois minutos por favor boa noite pessoal Ronaldo Barbosa criminólogo investigador de polícia eu queria fazer um convite a todos vocês aqui nós estamos organizando o setorial segurança pública do PTBH Minas Gerais estamos reunindo vamos nos reunir no PTBH e no PTMG então desde agora eu convido os senhores daqui de Minas Gerais como é que é? e senhoras senhoritas também tá com relação a polícia a polícia militar eu como investigador de polícia civil eu queria fazer um convite a polícia militar aos companheiros para que a gente nesse momento dessemos as mãos o PT hoje é um novo PT é um PT ético vocês podem ver a postura do PT hoje nacional então nós precisamos deixar essas querelas de lado quem vai ganhar com isso além da população mais seremos nós convidamos a polícia militar o corpo de bombeiros agentes penitenciários a participarem conosco com a polícia civil no setorial segurança pública no PTBH PTMG e eu gostaria de fazer um encaminhamento aqui a mesa de marcar com o setorial segurança pública daqui de Minas Gerais agendar uma audiência com o governador é isso é o nosso pedido e o professor Balestrelli o que o senhor é do Leonel Brizola Davidson Souza da Cruz dois minutos boa tarde a todos eu vou ser um pouco objetivo prefiro não me apresentar para não perder tempo uma pergunta eu acho que a grande questão que pauta a nossa presença no nosso debate aqui é a relação entre as chamadas políticas bala de prata que ganharam corpo principalmente na última legislação nesse mandato do congresso extremamente conservador com o chamado populismo de direito na política prisional que busca soluções simples para problemas complexos e que essa bala de prata se transforma efetivamente em bala de chumbo na cabeça dos jovens brasileiros especificamente jovens ao qual não se deve gastar vela boa para difunto ruim porque não faz falta para ninguém são os condenados pela sociedade e a qual o caixão parece ser a política pública mais efetiva para resolver o problema da delinquência do crime eu vejo no debate do ciclo completo apesar da PEC 51 estar sendo colocada em pauta para votação o que se tem de mais efetividade hoje para poder adentrar o debate do ciclo completo foi a aprovação da PEC 33 de 2014 que fala que o papel da segurança pública é papel do município do estado e da união que é essa questão essa é a abertura esse é o ponto chave para a reforma do sistema das polícias no Brasil que a pergunta que está sendo lançada agora é se a nova polícia se os novos sistemas de segurança pública que foi aquilo sonhado por Luiz Eduardo Soares e a equipe que estava lá no início de 2003 naquele calhamaço de mais de 500 páginas que ainda está na internet que não apagaram da internet ainda que eu tive o prazer de ler enquanto aquilo ali vai ser efetivamente proposto e algumas dessas medidas de modo fragmentado ela vem sendo criando experiências nos estados nos municípios no governo nacional e muitas dessas coisas também se perdeu e a pergunta que está colocada dentro do ciclo completo dentro do papel dos municípios do estado e da união do governo federal é se os municípios e os estados vão reproduzir o modelo atual ou vão tentar criar similaridade com o que tem com o que existe do sistema nacional de políticas públicas em três outras áreas que é educação saúde e assistência social onde que os municípios cuidam do nível mais barras e curte a prevenção os estados do nível intermediário e as situações mais complexas e com maior grau de conhecimento é lidado e tratado no âmbito das políticas federais acho que essa que é a questão que está sendo colocada se vai replicar ou um novo sistema de segurança pública com o papel dos três entes federados vai repetir todos os vícios do sistema atual fazendo com que hoje já existe que as próprias guardas municipais sejam um processo de replicação das polícias militares entregues como todos bem sabem a policiais aposentados e coronéis da polícia civil onde e dentro das secretarias a cada governo seja de esquerda ou de direita coloca alguém lá que não é da polícia daí que é chamado de um paisano que fica lá irritando futucando o sistema enquanto que as instituições corporativas as corporações continuam vendo claramente nós aqui uma parte seriam os paisanos e eles são aqueles que realmente entendem de polícia de segurança pública e que portanto tem a palavra final e os governos que são eleitos chancelam essa postura é por isso que as políticas não são implementadas mesmo com as possibilidades do desenho atual muito obrigado vamos passar aqui para que telegraficamente nossos dois palestrantes consigam responder isso vai ser difícil mas vamos tentar eu vou começar por uma questão que o Guilherme percebeu bem levantou como teve pouco tempo eu comi a parte final da minha fala que era exatamente o que a gente propõe vou dizer o que eu proponho nesses anos todos de militância e trajetória na área que eu acho que é aí cadê o Guilherme? acho que é aí Guilherme fica um pouco mais claro o que se propõe com o ciclo completo e adjacências porque tem questões que estão juntos em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte eu particularmente volto a dizer não acho que eu seja o dono na verdade mas tem algumas posições fortes porque acredito nelas primeiro eu não acredito na ideia de polícia única acho que polícia única é polícia de ditadura os sistemas democráticos no mundo inteiro se caracterizam hoje por uma multiplicidade de polícias altamente especializadas todas elas de ciclo completo e isto é o que funciona no planeta fora isso não funciona polícia única seria muito perigoso do ponto de vista ideológico polícia única rapidamente passa a ter um sistema de controle de informações e passa rapidamente a dominar a classe política e aí nós ingressamos num país policializado que nenhum de nós quer nem os bons policiais querem além de tudo polícia única não dá essa oportunidade que o coronel Maron falou da boa concorrência da cotização com o outro inclusive da vigilância do outro é da democracia intervigilância tem que ter várias polícias e todas elas altamente especializadas não precisamos chegar ao exagero dos Estados Unidos com 18 a 23 mil polícias mas o coronel Maron colocou bem mesmo assim funciona muito melhor lá do que aqui o problema deles é que em alguns lugares eles disputam a cena do crime aqui no Brasil não daria para ter isso que ia correr bala então aqui tem que definir de uma maneira mais perimptória o que pertence a quem o que eu afirmo pessoalmente com convicção é que do jeito que está não funciona e eu afirmo isso pelos números se vocês olharem os números de produtividade do sistema policial brasileiro eles não honram nem a sociedade e nem a grande maioria dos bons policiais civis e militares que acabam não obtendo resultados minimamente compensatórios do seu trabalho os resultados são pífios no Brasil então é impossível querer continuar fazendo a mesma coisa e alcançar resultados diferentes se nós continuarmos fazendo igual nós vamos ter resultados iguais àqueles que nós temos hoje então eu queria superar um pouco essa coisa do mito da polícia única da panaceia se tiver polícia única vai resolver tudo é mais barato a única coisa que de fato é verdade é que polícia única seria em tese mais barato mas seria um pandemônio inclusive eu tenho dito o seguinte bem na prática polícia única no Brasil por decreto por uma década nós íamos discutir se quem manda são os coronéis dos delegados não ia ter tempo nenhum para atender a população porque eu consumi toda a energia nessa briga interna então não adianta a gente tem que ser prático pessoal a gente tem que fazer aquilo e quero dizer uma palavra assim com todo carinho e preso pelo nosso querido não estou lembrando delegado seu nome cabe estranho que eu acho que tem enfim na sua lógica de argumentação tem bons fundamentos mas queria dizer o seguinte não é que a gente queira copiar o primeiro mundo é que no primeiro mundo funciona e aqui não funciona não se tem notícia de um sistema como o brasileiro que tenha teve mais países antes que tinha um sistema brasileiro não se tem notícia de um sistema como o brasileiro que tenha funcionado em nenhuma parte do mundo agora se tem notícia dos sistemas que funcionam eu acho que não tem porque reinventar a roda se nós temos países que tem experiência secular de polícia já inventaram a roda antes de nós já sabe o que funciona e o que não funciona se nós temos critérios comparativos não quer dizer reproduzir mecanicamente no Brasil mas quer dizer sair da esfera do próprio umbigo se a gente ficar olhando para nós nós não vamos conseguir superar as nossas mazelas nós temos que saber como é que funciona no Chile como é que funciona na Argentina como é que funciona nos Estados Unidos como é que funciona na Noruega e assim por diante para implementar alguma coisa aqui no Brasil que honra este caminho que já foi feito por outras polícias agora qual é a proposta eu acho que nessa aqui eu respondo várias aqui que estão aqui primeiro lugar eu acho que tem que ter lugar para todo mundo eu quero confessar um erro que eu cometi quando eu era secretário quando eu era secretário dois erros primeiro eu me lancei muito sozinho na proposta não fui atrás de apoio o que é uma ingenuidade que aí você pode ter as melhores ideias eu não sei se eram as melhores eu achava que eram mas não teve o substrato de apoio o segundo erro é que eu não atentei muito para o papel dos delegados de polícia e os delegados tem um papel muito importante tem um expertise muito importante mas como se tratava na época de discutir ciclo completo e houve um paredão de delegados mais conservadores nem todos eu tive um grupo de delegados na Senasp que me deu um grande apoio inclusive a gente fundou um segmento da polícia civil na Força Nacional de Segurança Pública foi até um delegado de Goiás quem é que é de Goiás aí que falou? Daniel doutor Edilson fizeram um trabalho maravilhoso não estou dizendo que eles concordam com tudo que eu estou dizendo mas fizeram um trabalho maravilhoso porque tem uma predisposição às transformações sociais mas tem um grupo que foi um paredão liderado não estou falando mal dele com todo o respeito ele tem o direito de pensar o que pensa liderado pelo deputado João Campos e Anturrage que é de lá também para não deixar só vocês em boas circunstâncias que foi um paredão completo contra qualquer proposta de reforma se completa em qualquer outra era manter exatamente tudo como está e com um discurso mistificatório para parecer que não eram tão conservadores bom e aí eu nesse embate com este grupo eu deixei de prestar devida atenção no papel importante dos delegados eu tenho uma proposta hoje polêmica até algum deputado viu aí e transformou num projeto de lei não sei se ele é bom ou ruim não aprofundei mas é o seguinte eu acho que ninguém tem expertise do delegado para fazer o trabalho que faz no inquérito policial que seria um trabalho muito útil na justiça se fosse reconhecido pela justiça se tivesse credibilidade perante o poder judiciário que não tem por que eu estou dizendo isso? porque o delegado é um juiz de instrução de fato mas não de direito eu já me dei o trabalho de pesquisar muito isso quem pesquisar juizados de instrução que funcionam melhor um delegado de polícia no Brasil faz o que faz um juiz de instrução só que nenhuma credibilidade pública do ponto de vista da peça instrucional produzida que é o inquérito policial que ao fim é o cabo no Brasil acaba não servindo para quase nada do meu ponto de vista os delegados de polícia estão mal alocados e aí respondo a pergunta que um outro companheiro fez sobre a autonomia da polícia civil cadê ele que é o Hugo o problema da autonomia começa aí Hugo você tem uma carreira judiciária eu concordo que o delegado é carreira judiciária mas você tem uma carreira judiciária exercida dentro do poder executivo é bizarro do ponto de vista de trabalho policial carreira judiciária é no poder judiciário e não no executivo carreira judiciária por mais nobre e autônomo pessoalmente que seja o delegado vai sofrer pressão política e como o delegado é tido como a autoridade no singular o que é um equívoco porque a autoridade policial é qualquer policial mas como sem dúvida nenhuma o delegado é autoridade superior na polícia civil ele vai estar submetido a um sistema de pressões políticas muitos bons delegados resistem a isso e nós sabemos a perseguição que é feita contra eles transferências maus tratos por quê? porque bizarramente estão deslocados do locus onde deviam estar que é o poder judiciário o judiciário aceita bem isso não porque o judiciário é um castelão é um castelão numa torre então diz assim o judiciário vai rejeitar tudo é rejeitado de reforma no Brasil se a gente não fizer reforma vai rejeitar a gente não faz reforma nenhuma tem que começar a discussão do meu ponto de vista começa por aí a reforma os delegados tinham que se transformar em juízes de instrução plenos com pleno reconhecimento formal legal e isonomia com os demais juízes e o delegado fazendo isso ele vai arejar o poder judiciário que é um poder inapetente para coisas populares o judiciário não tem apetência para coisas populares aquilo é um arredoma de vidro na verdade se nós passarmos o delegado com a sua expertise no inquérito policial para o judiciário ali esta peça instrucional vai ter um sentido e ali o delegado vai ter o respeito que ele merece ter e ali ele vai arejar ele vai abrir as janelas e portas do judiciário para tirar um pouco daquele mofo que está lá dentro e aí nós vamos reconhecer o delegado como deve ser reconhecido desculpa que é tão complexo eu sei que eu estou me passando mas é assim se a gente seguir porque com essa eu estou respondendo várias se a gente seguir nessa sequência o que seria então a polícia civil a polícia civil seria uma polícia de carreira investigativa com porta de entrada única em que você cresce até o comissariado de polícia você começa lá na base e você chega a comissário e ela tem como seu norte como sua marca como seu produto maior a investigação passa passa a deixar de haver essa confusão a polícia civil lá é uma polícia judiciária a gente disse isso com tanto orgulho tanto tempo eu hoje acho que isso mais confunde as cabeças da própria polícia civil e da sociedade do que ajuda em qualquer coisa então a polícia civil passaria a ser uma polícia de carreira investigativa e toda a parte porque hoje se critica muito o bacharelismo delegado o bacharelismo não é inútil ele teria um enorme sentido dentro do poder judiciário acontece que na peça inquisitorial ele não tem sentido nenhum hoje porque ela é repetitiva ela é cara ela é morosa ela se o juiz tiver uma postura mais debochada inclusive em relação a isso que vocês conhecem que muitos tem ela vai ser desmerecida inclusive no âmbito do judiciário então nós temos que fazer uma reforma nesse ponto meia culpa não cuidei suficientemente disso na época e aí parecia alguns delegados que diziam assim você está querendo acabar com a nossa carreira e aí as pessoas têm o direito de reagir se eu quiser acabar com a carreira de qualquer um de vocês vocês vão reagir não se trata de acabar se trata de dar o status e o aproveitamento que deveria ter sido dado desde sempre e neste país de faz de conta não foi dado nós criamos um juiz de instrução que não é juiz de coisa nenhuma um juiz de instrução que não tem poder de coisa nenhuma demos a ele uma carreira judiciária fora do poder judiciário então não pode funcionar do ponto de vista então da polícia civil se especializar em crimes de maior montagem que é a praia de vocês vocês já sabem fazer isso produzir excelentes resultados porque aí nós matamos a discussão do poder ah mas querem tirar o poder da civil e passar para militar cara que poder você já perdeu o poder todo olha os teus resultados você vai ver que você não tem poder nenhum esse poder é uma balela não existe poder sem credibilidade pública você não tem mais credibilidade pública então você não tem mais poder nenhum você está só se iludindo com essa história do poder vamos transformar numa instituição altamente especializada altamente eficiente porque ela será aplaudida pela sociedade e aí ela passa a ter poder de fato agora perdendo a ilusão do monopólio porque querendo ter monopólio não dá para ter poder o monopólio afunda a polícia civil hoje me perdoem a comparação de professor de história como o imperialismo afundou todos os impérios da humanidade sabe que isso é uma grande explicação história o que que matou os impérios foi exatamente o monopólio do mundo ninguém consegue ter monopólio de todas as coisas deixe o monopólio de lado e faça bem feita aquela parte que você tem que fazer e aí você vai ter poder a polícia militar arcaria com aquilo que ela já arca fala a polícia militar quer tudo olha não sei eu acho que não acho que pode ter um outro mal intencionado eu acho que a polícia militar quer o que é dela que são os crimes ordinários por ordinário coronel não se ofenda não quero dizer isso no sentido desqualificador ordinário é o crime do dia a dia o delito do dia a dia que incomoda tanto a população e que não precisaria estar lá na mão deste teu colega Hugo maravilhoso que entrou numa profissão nobre de investigador investigar é uma tarefa de proximidade as pessoas me perguntam como é que a polícia civil podia ser de proximidade basta investigar você só investiga no meio do povo deixa o cara fazer aquilo que ele entrou para fazer e tira ele daquela função de um burocrata inútil de cartório que está matando ele e a instituição dele e deixa a polícia militar cuidar dos crimes ordinários ela tem esse lugar reservado para ela ela já faz isso deixa ela fazer de ponta a ponta para que? para ajudar os coronéis para eles ganharem mais status não para ajudar o pobre coitado que está lá sendo atendido e tem que pipocar o dia inteiro ou dias inteiros para conseguir o cara já foi vítima e fica na pipoca entre uma polícia e outra ora isso é uma coisa tão ridícula você conta isso para qualquer policial do mundo faça uma experiência ele te olha e diz assim mas isso não pode funcionar quem é que inventou esse negócio? e você fica passando vergonha porque você não tem explicação para dar quem é que inventou uma barbaridade dessa? bom e por fim o papel das guardas as guardas a municipalização tem que avançar nós precisamos de guardas fazendo papel não concorrencial com nenhuma das duas polícias não é nem para assumir crimes sofisticados nem para assumir os crimes ordinários da PM mas se nós reservarmos as guardas que já tem hoje pelo decreto 13.022 se não me engano já tem papel de polícia já tem poder de polícia porque hoje guarda não cuida só de patrimônio mas cuida da integridade da população também se nós efetivarmos as guardas como polícias para cuidar de delitos posturais e para cuidar da questão das contravenções isso desafoga a PM agora quero dizer mais o coronel Marlos que nem precisa do cartório mas se a PM precisa ter algum cartório pessoal vai ser um cartório do tamanho dela o que não dá para uma instituição de cento e poucos mil homens ter na sua mão todo o cartório de setecentos e poucos mil homens eu diria que para a polícia civil que é a que mais está sofrendo inutilmente com isso porque é a que mais vai ganhar a polícia civil vai ganhar mais do que a militar eu tenho certeza disso o grande dilema é o seguinte para a polícia civil ou você continua sendo um cartório ou você se transforma numa polícia de verdade as duas coisas não dá para ser eu matei outras questões aqui porque eu já tenho um anúncio de concluo aqui mas a gente pode voltar depois desculpe primeiro explicar o susto é um susto vou tentar explicar porque geralmente ou normalmente principalmente os oficiais os oficiais não são convidados não são convidados para esse debate não são convidados e aí é o susto mas é um susto agradável é um susto que nos instiga nos instiga a participar nos instiga a participar e eu não me escondo aqui quando a gente conversa e diz ó vai te arriscar ir para lá é o pensamento que as pessoas têm por não conhecer esse ambiente é verdade é verdade eu não estou não estou aqui para esconder nada então não sei se eu expliquei o susto ali foi nesse sentido ela também a polícia militar tem sua culpa meia culpa que ela se afastou muito com certeza sem dúvida sem dúvida nenhuma é até só reafirmando o que o professor Braceli falou bem rápido ciclo completo é uma questão de direito humano sim é sim porque o PM ele vai existe uma lógica perversa dentro das polícias civilitárias algumas com mais mais outras menos nós não sofremos tanto não tem isso lá em Santa Catarina mas a gente conhece nacionalmente porque pô não adianta mais eu fazer vou dar um peteleco no cara vou fazer e aí começa a coisa a crescer porque não acontece nada com aquele cara que ele prendeu uma, duas, três, quatro cinco, seis vezes e quem conhece realmente aquele marginal ordinário também se é que nós devemos usar esse termo é aquele soldado aquele sargento que está no dia a dia ali ele fica dizendo assim eu sou um palhaço não tem resultado que eu faço e aí ele começa atingir os direitos humanos porque ele se sente nada nada eu vou me permite usar o exame de Santa Catarina já vou responder outra pergunta que veio aqui nós construímos durante dez anos lotinho daquilo lotinho é soldado é cabo agora era soldado construímos claro que teve rusgas construímos algo dizer assim qual é o elo da corrente que eu posso mexer para melhorar a condição do policial militar e da sociedade e começamos a mexer alguns elos que era possível por exemplo curso superior para ingresso desde 2007 que nós exigimos curso superior para ingresso não é a condição não não mas melhora melhora o cara vem do mundo acadêmico ele melhora e nós chegamos a atingir agora respondendo uma pergunta aqui o salário inicial cinco, seiscentos cinco, sete inicial um soldado terceira categoria e vai até o limite eu não tenho não vou esconder porque até o limite desembargador é ali que nós temos nossa carreira ali dentro não é isso isso pode ser para uns não pode ser muito mas é o suficiente para ter uma boa uma boa vida e nós temos hoje melhoramos em cima disso aí porque a gente plantou uma estratégia para melhorar o serviço e dentro disso estava o termo distanciado que nós pegamos e aperfeiçoamos e hoje o policial militar na rua é autoridade e desafogamos as delegacias desafogamos as delegacias naquele trivial do dia a dia naquela naquela papelada que todo mundo se envolvia e o policial começou a se sentir mais gente também porque ele vê o resultado dele enfim daria para nós conversar aqui várias horas sobre isso aí então o conservadorismo realmente é uma praga em todos os lados nenhuma instituição está imune inclusive a polícia militar e talvez a polícia militar em alguns lugares está muito consciente de ter que mudar tem que abrir a cabeça mesmo e nós estamos tentando fazer isso aí e daria para a gente conversar várias como que vai ser esse completo eu desafio doutor dizer como é que vai ser eu desafio mas vai ser melhor do que está porque fazer sempre as mesmas coisas não se consegue resultado diferente nunca vai fazer a mesma coisa nunca tem resultado diferente tem que ousar tem que ousar tem que mudar e eu acho que é o momento acho não tenho convicção que o momento é de ousadia é verdade que isso aí as próprias emendas constitucionais se lerem com atenção não cheguei ao detalhe ela dá um prazo de dois anos começando pelo tempo substanciado depois de votação em flagrante dá um prazo Portugal dentro daquilo que o senhor falou tem três polícias a guarda nacional republicana que é militar a polícia de segurança pública que é civil uniformizada e tem uma terceira polícia que é altamente especializada civil que é a polícia judiciária ela só faz completamente descaracterizada respeitadíssima ela só faz as grandes investigações com nenhuma das duas da conta vai pra lá faz lá e a gente diz que tira gozação com português eles é que tiram com a gente como é que isso pode funcionar no Brasil nós já abandonamos isso faz muito tempo e a gente tem que aprender com isso aí então é isso o problema das guardas municipais foi esse o problema realmente copiar as PMs e os oficiais e o pessoal da polícia militar teve muita culpa nisso porque foram lá pegar um carguinho lá de quatro, cinco mil reais eu condeno e suporto o que eu estou dizendo pegar um cartinho e fizeram a sua polícia militarzinha e aí acabaram criando um problema sério porque elas foram até os uniformes copiaram da polícia militar quando a polícia militar que tem que mudar está querendo mudar agora os uniformes ser mais ter uma aparência social melhor de certa forma continuou copiando as polícias militares e esse isso foi um mal que os próprios policiais militares eu até acho que também policiais civis eu não sei se tem algum caso acabaram fazendo cópia cópia deles e isso criou um mal hoje que vai ser algo que vai ser difícil de superar eu penso assim face a querer copiar até porque a sua missão é uma missão diferenciada não é a missão propriamente de polícia então é isso só que eu não entendi uma pergunta aqui sobre o sistema sócio-educativo no centro de segurança pública sinceramente ah então tá então era isso e pra concluir alguém falou sobre o que que ensino ensino guerra para os militares olha eu desafio mostrar os currículos de hoje das polícias militares que tenha lá ensinamentos se tiver eles estão superados eu faço parte do CONASP em determinada oportunidade foi questionado lá eu peguei o currículo dos oficiais de praça lá de Santa Catarina e coloquei lá e o cara disse poxa mas vocês tem até noção de Libras pois é então existe uma falácia sem conhecer os currículos das polícias todas eles se adequaram e eu até brinquei um dia com o Lutim que as próprias coisas mudaram tanto não é Lutim que um dia o Lutim desaforou os coronéis lá dentro da razão dele no CONASP ele disse olha aqui nada muda tudo é conservador ele disse olha mudou tanto Lutim que se você fala isso uns 20 anos passados do meu lado ia sair preso daqui mas mudou mudou não mas mudou mudou completamente e quem não faz isso está atrasado está atrasado e tem que mudar os regulamentos são retrógrados são tem que mudar e tem um projeto lá na está no Senado já que acredito que vai ser aprovado já esse ano ainda que acaba com o regulamento espinal da forma que está cria códigos de ética viu professor e mais acaba com a pena de liberdade administrativa acaba com isso aí acaba com esse poder e pasmem tem polícia militar que se diz muito adiantada que foi contra que eu não vou preferir não dizer o nome aqui que foi contra e está uma não vou mais para cima um pouco e está uma lástima está uma lástima a relação interna é isso é isso é isso obrigado pela atenção bom queria agradecer a todas e todos adeus 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 A CIDADE NO BRASIL